Tchuchuchu 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 Tá largando tudo, socorro Vai cair É o se não Fora É o chapéu Salve, Diozer Cadê, cadê? Não é que fica o carro novo Calma, calma, calma É que deu uns erros aqui E agora estou todo apressado Calma aí, calma aí Aí, foi Salve, turma Boa noite Salve, Luciano Souza Salve, Espelicueto Salve, Alessandro Salve, Adrian Salve, Ricardo Salve, para a galera de Portugal Estou assistindo Salve, Alessandro Oliveira E Alessandro Rosa Afonso, Cristiano Salve, para todo mundo Eu vou caçar o carro novo aqui Porque, né O nosso objetivo é pegar o carro novo Mas está muito longe, meu Deus Está lá em cima Está lá em cima De outro carro Não tem um daqueles, como é que é? Airboat Airboat Um airboat Salve, eu sou um mapa novo Não, esse aqui é o Deston Ah, porque ele entrou Faz o quê? Um mês Um mês, mais ou menos Só que antes ele estava no Separado dos outros mapas Aí para jogar estava meio difícil Mas agora está tudo junto Corante, Fábio Como? Como é que está o tempo Aqui onde eu moro? Cara Agora deu uma paradinha Mas estava chovendo bastante Vendo bastante vento Não muito vento Mas considerável Aí deu uns deslizamentos Pequenininhos aqui Por causa da chuva Mas nada muito sério Mas teve uns lugares aí Que eu vi que foi feio Meu chapéu Itaja Aí estava tenso Que caiu daqueles Altidorm Não está escrito Salve Fagner Salve Virgília Salve Vanessa Salve Renan É o seguinte Novidades desse mapa Carro novo Carro da polícia Eu já vou mostrar como é que é Sem encontrar Arma nova Tem nesse mapa aqui também É isso Vou caçar o carro novo Para mostrar para vocês E a arma nova Se eu achar Show Se não Eu tento na próxima play Feito exercício Entrou umas skins novas Eu vou mostrando depois 9mm é a munição da nova arma Vantagens da nova arma Ela já vem com mira laser E já vem com silenciador Opa caramba Eu gostei do que eu Eu testei Hoje é tarde Joguei uma partida Para ver como é que estava Vou te ilucionar Pegar essa bike Pegar essa bike Para lutear mais rápido Lembra de pegar o drone também A chave Tenho que pegar o detector Também de inimigos Agora tem um detector De inimigo no jogo Encontrar os campers Ah e tem um escudo Também tinha me esquecido Do escudo Vai Fabio Agora tem um escudo No jogo Se liga Tem aqui Olha aí Olha que legal Escudinho Escudinho Já no meio da aberta Tomando bala É só tacar o escudo No chão Se não morrer Fazendo isso Já aconteceria É só montar o escudo E já Ter mandado para o lobby Tava julho Se vai ter o campeonato Não Tava pensando em jogar Mas acabou não dando certo E vamos Vai atualização mesmo Opa Isso aqui Eu preciso Dá para pegar a empilhadeira Dá O foco agora é achar uma arma nova Eu quero O foco é a arma nova Sabe DGN Tudo dá para levar Dá Ele fica aqui na mochila Só que ele ocupa bastante espaço O ideal é sempre uma pessoa do time Levar o escudo Tirar um espacinho Só para levar o escudo Tem que mirar para perto Tá Aqui eu só quero arma nova agora Arma nova e O que mais eu posso achar Bom É só arma nova mesmo Parece que eu já Ah e o DT Aqui ó Detector de chip azul Aqui a gente usa para encontrar os inimigos Deixa eu ler um negócio aqui Ah Se forem encontrar os chips azuis inimigos Ah tá vendo Olha Dunder Com isso aqui dá para encontrar aqueles chips Eu acho De abrir porta Cartão de abrir porta Eu acho que dá para encontrar com isso Não Deixa eu ver Tem um cartãozinho no chão Não Isso aqui só mostra inimigo Tá Vamos saber Mostra Inimigo É bom saber né Já sei que isso aqui só mostra inimigo Não mostra os cartãozinhos Tchau Tchau Lourinaldo Falou Oi Gi Só a primeira partida Mas Daqui a pouco já chega o Galinha Fred Aí também Eu vou jogar com arma nova Vou levar as peças aqui Para pousar nela Eu vou jogar com arma nova Com esse chip aqui Tá vendo lá Arma nova Arma nova Arma nova Arma nova Boa noite Carol Boa noite Javier Como é que é? Começar a virar Free Fire É Enfim Uma hora ou outra Todos os jogos vão ter um pouco de tudo Então Não tem muito o que fazer Uma hora ou outra Todos os jogos vão acabar tendo o mesmo Ai Um perfil Parecido Aí vai ser assim Até alguém criar um jogo novo Aí todo mundo vai gostar do jogo novo Aí o pessoal Vê que isso vai dar dinheiro Vai começar a copiar aquilo lá Aí vai ficar nisso aí Até Boa noite Rafael Sei lá Até o fim dos tempos Deixa eu pegar mais um chip Cadê o container? Aqui Vamos conseguir dois chips Olha Abre Passa Meu Deus do céu Ai não passa não? Aí Super P pra voltar quando? É Quarta-feira que vem Prontente Wilson Jogou esse? Esse aqui é o Pup Pup Prontente Neto É Agora dá pra fazer um inimigo isso aqui O radarzinho Agora é o seguinte Eu vou ali abrir os containers E procurar o carro novo Prontente Ramon Eu vou pegar aqui A localização do carro e das portas Ambre de cabeça Máscara da lebre Máscara da lebre Máscara Ela tem aqui nessa cidade Só que eu acho que já pegaram Vou lá procurar Só que paulou Os pontos é Aqui e aqui Vamos ver se eu acho alguma coisa Hoje deve ir? É hoje o campeonato? Não eu devo ir A gente não vai jogar não Não deu certo Prontente Edson Demorei muito pra inscrever a gente Aí foi vacilo meu Demorei muito pra fazer o time Aí Não acabou não dando Mas o próximo que tiver eu jogo Próximo que tiver Eu vou fazer com bastante antecedência Porque o dia ficou muito em cima da hora E não Não deu pra fazer Solo só por enquanto Daqui a pouquinho chegou o galhinho E a Frida Prontente Antropaula Agora com o carro novo Vai ser legal fazer perseguição Daqui a pouco vocês vão ver o porquê Seu Ronaldo Salve aí Não está nada de carro por aqui O problema é que hoje vai ser todo mundo caçando esse carro Vai ser ruim contra ele Vai ser ruim de achar Está todo mundo caçando Por aqui tem alguma porta Pra ter aqui Bom, já que não tem carro Pelo menos tem a porta Abre Para ser Neste prédinho Pra onde? Vai neste prédio, não? Salve Mauro Salve Alexandre Vai Vai nero nesse prédio Ih, fui enganado O mapa é novo? Aham Não é tão novo, mas É novo É tão novo Mas Estou achando a porta, cara Vai para ser nesses dois prédios aqui Vou levar outro escudo Ah, não tem Não tem nada Não vou jogar com arma nova Se eu encontrar Eu vou levar esse Scorpion junto Aí dá para tirar no carro É nada Bora Infelizmente aí não achamos nem carro novo Nem chave, nem nada Nada, nada, nada Nem carro, nem nada Não tem nada Foram um antipolo Vai para a porta do teu neio? Não Não vou Preciso da mirinha laser Para botar na Scorpion Não Salve Galera Sejam bem-vindos Deixa o like E compartilha Salve Galinha Valeu pelas estrelas Salve Alisson Salve Renan Chegou, chegou Falei que ia chegar Pena nojenta Vou jogar com ela por enquanto Eu vou jogar Vou achar outra Salve Quente Quanto tiro Cara Isso é bote Isso é banheiro Não é possível Que isso, cara? Ninguém morre Oh, não aparece O nomezinho da galera morrendo ali É bote, cara Se o player pelo menos Ia estar aparecendo aqui É bote, é bote Ia estar aparecendo Al, Cachem Al, Cachem O cara tem logo dois carros, eu só queria um Arma 9, AP90 não é só drop? AP90 só vem no drop, só que nesse mapa como você consegue abrir aquelas portas ali, portas de segurança, aí você consegue pegar esses luchos, só vem no drop, por conta do grave de segurança, aquela caixa lá, aquele contender que eu abri é como se fosse um drop, por isso que veio a arma lá. Eu queria achar uma nova, mas... Oi Marcos! Deixa eu botar meu carro antes Fica cagado Fica cagado Fica cagado, jogam? Na próxima eles já devem entrar aí já Caramba, não consegui pegar o tempo dos caras Boa noite de AXO1 Salve Paulo Queria ter pego esses caras da moto, mas demorei muito Que ângulo Ah, essa pele aqui eu queria encontrar o carro e a arma Não achei nenhum dos dois Ai que luxo cara Mas encontrei o detector de pele aqui Isso aqui é bom, sabe pra quê? Pra fazer isso aqui ó Chegar perto das casas Eu paro nessa árvore aqui E vejo se tem alguém ali dentro Só vem aqui ó Só vem aqui ó Espera um pouquinho Finalizar Fiquei na casa Oh caramba Pega uns berigo aqui Tô precisando Já foi luteado? Já foi luteado? Oh meu Deus Sorte hoje Tudo luteado já Trava de segurança Hoje eu vou jogar no modo tático Silenciadinho Um detector de player Vou jogar full na tática Salve Bruce Um caído pra cada time A planta e o Niak tá caído Um de cada time Agora são Dois caídos de cada time Não O time tem um caído e o time tem dois O cara finalizou É um caído Caramba de cada time Vou parar nessa pedra Me curar e depois eu Eu chuvei, chuvei bastante Chuvei bastante Eu acho que não tem nada Pnei muito feio Pnei muito feio Pnei feio Eles também tinham detector Porque eu tinha invado uma bang em mim Eles tinham detector também Eles tinham porque essa bang que eu tomei O cara tinha que saber onde eu tava Eu não era o único com detector na mão O cara do time também tinha Por isso que ele já veio de carro Isso aí agora vai ser uma loucura Todo mundo do time vai ter que andar com isso aí Sempre um do time vai ter que ter isso na mão Todo mundo que jogava PUBG agora Vai ter que detector DC no time Todo mundo Todo time vai ter um DC agora O time que não tiver vai estar em desvantagem Isso aí mostrou todo mundo Você vai dar uma quebrada no jogo Vai dar uma leve quebrada no jogo O time que não tiver isso aí nas mãos Tá ferrado O time que não tiver o detectorzinho Naquele mapa ali Tá frito Inclusive Deixa eu ver quais mapas tem Só pra ficar de olho Vou pressionar aqui Beleza A nova arma Aqui ó MP9 A arma nova Só vai ter no mapa novo Show O carro novo também Só vai ter lá O detector Detector Deixa eu ver Só vai ter no mapa lá Fechou Arma nova O carro novo Detector É só naquele mapa Somente no Deston Teremos Aqueles itens 9 Galinho Já vi que chegou É o det... O detector É só naquele mapa ali Que eu tava jogando Caramba Já é dia 10 Quem tá chegando Já clica no like E compartilha Lembrando que quarta-feira que vem Super People É, Super People tá chegando É o novo vício Tá voltando Obrigado, Diocero Obrigado por ser apoiador Da página do Galinho Hoje é quarta-feira Salve, Aspicueto Pessoal que tá chegando Clica no like E compartilha Já estamos ao vivo Diretamente de Timboa Dois squads Dois squads Dois Tchu, 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 tchu Tchu Ó, dois lá no pinga amarelo E aqui no capão da esquerda Também tem dois Agora ele tava montado Pra falar com A parte dele Salve, Bruce Boa noite Pegar um adarmo aqui Ó, larguei Cinco sem comer Eu não preciso De sete A diarra Sei Sei que é diarra Boa noite, seu Mauro Daqui a pouco eu já vou lá olhar Salve Quem tá chegando Clica no like Tá ventando muito Olha, aqui Timboa não Mas lá pra Ali pra Itajaí Onde é que mora O seu Romanisco Ali deu Deu Pissarras, balneário Navegantes Ali tá fico Ali deu uma pegada Bem Bem forte Só obrigado Pela presença Tava só Vendo os videozinhos Ontem não tivemos live O cara tava se curando Mas hoje tá normal Antes ele tinha consulta médica Demorou bastante Onde é que tem player O galpão na minha frente Ver se o detector nesse mapa aqui Eu tivesse com ele na mão Eu ia fazer uma bagunça Pronto, Paulo Lopes Salve Salve Valeu pelas aqui, rapaziada Gente Galinha, aqui atrás Tem amarelo ali Aqui também passando Eu vi, eu vi Eu vi Progresso aqui no pinga amarelo já Fazer uma granada ali Eu não sei se tem alguém Tem, tem Acabei de fazer uma granada Tá muito meado, Galinha Se tu acertar a granada Tá muito meado, derrubando Mais uma granada aqui Morreu Correu pro gapu O dois foram pro gapu, Galinha Tá dentro Tomei capa Tomei capa Tomei capa Passar um kit rapidinho aqui Já vou roxar lá Tá gravando a janela, tá? Tomei capa Tomei capa Tomei capa Tomei capa Ele tá marcando a porta Ele tá marcando a porta Galinha, aqui, ó Levou o correto e fica mirado na porta Aqui, ó Vai Aqui, a porta Aqui, a porta Aqui na frente Caramba, deu só dor na cabeça, Galinha Pois é O leite do cara tá inteiro No meio Caramba Obrigado pela presença Tomei capa Tomei capa Ó, tem o x aqui Ai, já vou lá pegar O cara ficou bravo, eu roubei todas as kills dele Todas não, uma eu não consegui roubar Uma não deu Esse cara aqui, esse aqui eu não pude roubar a kill Mas as outras eu consegui Mas eu não consegui Obrigado pela presença Boa noite, boa noite Paulo Lunes Junto Quem tá chegando Clica no like E compartilha Obrigado pela presença, minha gente Poxa, que eu devia ter pelo M4 Sete munição, hein Boa noite, acrata Sabe, clever Olha ela aqui Aqui tem uma Vai deixar também Quer ir pro minha dele pra tocar? Ah, não Tá, vamos indo lá pra O que é o Martinho? Aproveitar que fechou lá pra cima O meu Martinho, boleto quente, sal, salve Aproveitar que é safe Já tô indo lá, tá Já lutei tudo aí Já tô me movimentando aqui Obrigado pela presença Obrigado pelos likes Obrigado pelos compartilhamentos Hoje é terça-feira Ah não, quase Terça-feira já foi Boa noite, Rosane Deixa eu ver se mais aqui Boa noite, Marta Ai, caramba Caramba, fui olhar meu chat Tomei um no topete Tá voltando, tá voltando Chegou a ver de onde vem o tiro? Da minha marcação Pro lado ali, mas não sei Não vem Tô tomando água Quase que Fui rolar aqui pra ver se Tava, Alessandro Ah, eu tô indo pela esquerda Tava, Diego Tava, Arthur Eu acho que foi do amarelo Vai aqui, né Cara Quase, meu coleto foi pro estouro Se ele estiver atrás dessa pedra aqui Eu morri Foi esse cara, hein Ele tá muito longe Ah, não foi ele Eu tô vendo ele Ah, no fundo ele Amarelo ali E tem um bug chegando também Eu acho que são os amigos dele Ah, desligou o motor São os amigos Não é amigo coisa nem Salve, Darui Eu tô Darui Bonitinho Salve, salve Só que eu tô chegando Eu tô com o like 300, 300, Darui Tá aí na frente, ó Tu vê ele Boa Esse Esse mesmo Passando o kit aqui Tem um cara mais pra cima da montanha, tá Dei pela amarela Ele tá Tava atirando antes Mais um veículo Dentro O cara tá caindo aqui Deve estar lá pra cima Que vazudo? Mas pra onde? Aí eu não sei Vai pegar naquele skipinho Só pra ver Deu longe Mas eu acho que não Ó, tem o 8x aqui, hein Ah, já vi Já vi, já vi Aqui no fundo Aqui no fundo Pode aparecer lá O 8x do Junior Traz do skip Sai, Rodrigo Sai, Franceno Agora não participa mais Ele tá jogando outras coisas agora O foco dele agora é outro Ele tá mais focado em jogar outras coisas Faz uma fobia Olha lá o O jogo que você abre aí Vence A granada foi tua? Sim Mas não sei, tu Abriu alguma coisa aí? Nossa, munição Uns Eu não sei o que Olha, mais o 8x aqui, cara O cara tá caindo smoke do fundo Ele tá indo embora Tá ganhinho Lá pela negativa Pelas smoke que ele tá fazendo Ele tá querendo baitar Vambora Vou pegar lá na frente Ele quer dar a volta lá Pelo outro lado do Talvez ter um colete aqui melhor Quer dar a volta E o camp Ah, eu demorei Nossa, cara Quanto berico Eu demorei muito a fazer a inscrição Aí não deu pra jogar Demorei muito a inscrever o time Mas o próximo O próximo que tiver A gente vai jogar sim O próximo é pra mim Que antecipa Olha o cara pra tá aqui na frente Na esquerda Pelas smoke que ele tava fazendo É pra ele tá aqui na frente O barulhinho da pistola de fumaça Tava vindo pra esses lados aqui Vejo lá Descento Já vi, já vi Tem mais, tá? Duvido que esse cara tá de assolo Não, não é o mesmo cara Certeza que não é o mesmo Tem mais Tiro que eu vi Tava mais próximo Acho que ele tem ido e voltado Já atrás do caminhão, será? Não, já passou Já passou pra esquerda O caminhão de vindo Pode ser amigo Tá meado Tão dois meados Aqui Ele tá atrás do caminhão Mais uma caminhão Três do carro marcaram tem um Ah, me derrubou Smoke rápido Não tem, não tem, não tem Como não tem? Eu não peguei smoke Ah, meu Deus Larguei aqui, ó Pegue rápido Joga, 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 joga Joga logo Ah, demorou muito Demorou muito pra jogar Salve, Chévi Salve, James Salve, João Pedro Ai, não Salve, Vinícius Isso Tá, o cara tomou de longe Aí, doido Tá, vem Outra tomou de longe Eu não achei, cara Eu não peguei lá Cadê o outro? Só que tu saiu correndo Em vez de jogar na hora que pegou Era pra ter pego e já jogado Aí ia ficar vivo Pra pegar e jogar Posso cair, moca Salve, Chévi Ah, pensei que tu tinha Porque tu não falou nada Pensei que é pior pequeno É, tá, gente Que é pior pequeno Porque tu tinha Porque tu não falou nada Eu falei, eu falei É, mas Depois que eu caí, né Oh, meu chapéu Que susto Seus olhos Numa figa Olha o cara que faltava Aí lá de trás Você era amigo dos caras do Bug Tava lá em São Martim, mano Olha, eu nem queria jogar sozinho de mim Que noxo Rapaz Que susto aqui também agora Boa noite, Fernanda Cadê o mapa novo? Pois é Agora o que quer jogar não tem É Vamos só tentar pra gota Deixa eu contabilizar ali E os 90 Sai e pega o Sai e pega o Sai, Alfonso Agora, sai Vou pegar um Destron 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 Se fosse o campeonato Iria ficar na frente do Dudu Muitos caros Eu fiquei, mas não adiantou Acabou esse mesmo O Galinha pegou as smoke e vazou Com medo de tomar tiro Cadê o Fúria? Sai em live? Deixa eu ver Fúria, cadê você? Ah, ele tá no Stranded Deep Sai em live não Salve, Edivaldo E obrigado por ser apoiador da página Eu vejo um Carlos Isso que eles aumentaram o respawn Daquele mapa novo E mesmo assim não tá caindo Ah, o Fúria tá online não Tá lá sobrevivente Medroso vivo do que corajoso morto Mas é Eu acho que tomei bala A mesma coisa Eles deviam ter feito Isso aí Eles deviam ter feito Sabe o que? Eles deviam ter feito o mapa Doze por doze Ou ainda não Dezesseis por dezesseis mapa O dobro dos mapas é o atual E esse mapa deveria ser A junção de todos os outros Eles deviam meter Duzentos players na partida Ah, esse Fazer um mapa gigantesco O dobro desses mapas aqui Com elementos de todos os mapas Duzentos players Pronto Perfeito Salve Maria Salve Gil Sabia que tinha errado O Alvo Tava cabo os servidores Vai cair onde? O cara não cai muito antes Eu vou cair ali Se ele cair muito antes De mim Eu vou mudar de lugar Mas eles vão do outro lado Eu acho Os dois caem do outro lado Pode cair no capons Não, eu vou cair Pegar uma arma Melhor ter uma pistola na mão Pro player Por outro lado da cerca Fala depois Ah, mentira que não derrubou Com o outro velho O que é que tão? Atrás aqui Outro tá vindo aqui atrás Tomou Tomou de um Mas não Olha Mas pera aí Tá com o lado comigo, outro aqui. Mas era dois, era três? Três. Ô caramba. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ele tá cravado em mim, não tem porque tu não. A 1p é boa de atirar, cara. Pelo que ela não... Pra dar spray em cara, não é boa. Tem que ser uma arma de mais poder. E pra Belil. É, o cara não tinha muita munição não. Nem tinha bala, cara. Tava mal, Belil. Tava bem mal esses caras. Melhorzinho era esse do Galpong. O cara tudo desesperado, hein? Era o melhorzinho. Não lutearam nada. O terceiro que eu depois, que eu nem vi ele. Também não vi. A 1p. A 1p. A 1p. A 1p. A 1p. A 1p. A 2p. A 2p. A 1p. A 1p. A 2p. A 1p. A 1p. Vou dar a drop aqui já, hein? Vai, Galinho. Se liga. Que que é isso? Fuda. Ah, é? Aham. Não fura a bala, hein? Ele destrói, mas demora um pouco. Dá pra estourar, mas demora um pouco. Ai, tamo feito. Eu acho que não dá pra desmontar, deixa eu ver. Bom, ele é dobrável, então acho que dá pra desmontar. Não, não dá pra desmontar. Uma vez que monta, não sai mais. Ah, é. E você vai ficar aí? Deixa eu ver. É, só pra ficar atrás. Se eu tivesse um desse antes, a gente ia morrer, tipo. Ah, ele vai ruindo. É. Demora. Ah, é isso. É. Dá pra se escapar de uns 10 dias. Salve, Fabricio. O quê? Já foi? Já. Meu, que fraco. Tu nem deu um spray completo? Não, não. Se der completo, já era. Meu Deus. Ai, não, pô. Isso aí eles já vão aumentar a vida disso aí, já. Não adianta. O cara bota um DC e quatro caras, mirado que eu fosse. Não, mas já era. Salve, Fred. Não, não. Já pode aumentar a vida disso aí, já. O galinha acabou de fazer o teste. É só pra aguentar o fiapo. Depois já. Não dá tempo de levantar o amigo, cara, se ele cair. Não, não. Não, pode aumentar isso aí, cara. Já vou mandar depois lá o feedbacks. Aumentar a vida do escudo. É pra ser um escudo, né? Não uma brasilita. Não. O galinha deu 10 tirinhos, acabou-se. Nós estamos felizes aí. Olha lá, olha lá. Não aberto. Já vi, já vi, já vi. Oh, louco. Ai, já chega fazendo drift já. Aqui, ó. Não vai, não vai. Ai, ai, mais uma já era. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra direita. Vem pra cá, espera aqui. Eu tenho que passar um crit, hein? Pode passar, pode passar. Tem cara vem aqui, ó. Amarelo. Eu tenho, eu trejo aqui. Ai. Vamo mesmo. Cima tá vindo inimigo, hein? Falei daqui, ganhei. Falta dois motos. Lá são três. Volta, sobe, 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 sobe. Tem muita visão de ti, sai. Não, não. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aqui é onde eu tô. Ah, agora eu vou por aqui. Aqui dá a volta, chega vivo senão. Ó aqui, aqui, ó. Deixa. Vambora, vambora. Ele tá fugindo pra eu levar os amigos pro lag. Vem, vem. Tomou duas. Vem, vem, vem. Tá indo na tua frente, cuidado. Eu sei, não. Ele tá fugindo, então. Fui. Ah, eles botaram um escudo lá, cara. Ah, eles botaram um escudo pra eu lutear, acredita? Pra trás do escudo lá, o cara. Desculpa. Desculpa. Como é que esse cara tem visão? Ah, ele tava mais em cima. Ô, meu chapéu. Tem mais cara atrás aqui. Desce pra mim aqui. Ah, vamo vazar daqui, Dudu. Tem muito player aqui. Tem cura, calma. Tem cara em cima das costas. Pega essa moto e vou pegar uma posição melhor. Peraí. Vamo lá pra outra moto. Traz a moto aqui, traz a moto aqui. Vamo lá pra outra moto aí. Tem cara em suas costas. Já mataram ele, eu acho. É? Eu escutei eles dando um tiro e um cara morrendo. Eu acho que foi das nossas costas aqui. Vai pra cima. Vai. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Traz a pedra ali. Traz a pedra aqui. Traz a pedra aqui. Fugiu. Pra cima dele já. Vai pra esquerda ou do pinga aí? Pra esquerda, pra esquerda. Ele tem pra esquerda ou do pinga? Aqui ó. E aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou pegar a moto. Amor. Finalizar ele que ele pode ter o kit. do campeonato lá não conseguimos se inscrever o cara de baixo pode estar subindo a gente até queria mas não deu certo para não porque já está vindo deixamos para a próxima já está vindo esse cara do negócio ali vou parar aqui porque eu preciso de colete colete novo chegou um esquadrão mataram dois caras eu vou pegar vou subir para ver se os caras estão vindo na aberta dois minutos tem tempo? dois minutos dois minutos dois minutos dois minutos o que é? os caras estão na minha frente são três são três são três os três estão aqui muito perto É que eu subi Ele tem um vindo pela esquerda Tá aqui ó, tá aqui ó Ok, pra frente Oh caramba Você ligou a esquerda hein Vamos embora, tem mais que 3 Achei o cara aqui Tá aberto pra mim Ah, outro nas costas velho Valeu, vamos embora Ai caramba, os malucos estão escondidos Ah, não sabia que tinha um squadron nas costas velho Tinha muito player ao redor Ah, mas esses caras ali Das costas a gente nem tinha o nó do tiro É, mas... Não tinha como saber desses caras sem eles dão tiro Não, não, isso é... Mas tinha muita gente ao redor Ah, eu só sabia de um squadron Um squadron eu tenho certeza que tinha perto mais o segundo Tinha o tiro ao redor Ah, eu ainda... Eu ainda pensei em botar um escudo ali É... Eles escutaram os tiros e vieram né Eu vou botar o escudo de ladinho Que se o cara roxar pela direita tem o cover Mas não era pro cara das costas a minha ideia Era pra um cara... Do meu lado Aí chega um squadron nas costas Do nada velho Squadron do além Do além ... ... ... ... ... ... ... Não. Pior que eu acho que ali eram dois times se ajudando. Eu acho que sim. Eu acho que estavam se ajudando porque... Tinha player do mesmo clã e esquadrão diferente. É, se eles estavam se ajudando. Provavelmente. Esse esquadrão chegou pelas costas e chegou pra não ajudar os caras ali. Tinha... O cara do mesmo clã, só que eles estavam em time diferente. Provavelmente rolou uma joguinha. O cara vim do nada, assim. Ou a gente só deu sorte, né? Azar, no caso. Eu digo isso porque... Por causa dos nomes. Ah, a gente pode ter dado azar também. Não é a primeira vez que isso acontece. Daí a gente tomar costas. Oi, Eduardo. A gente ia matar os quatro ali, cara. Epa, demolir! Os dois caras que faltavam. E eu tô tudo certinho. Tá vendo, Gleidson? Eu devia ter equado lá pela esquerda. Pior que sim, que tu ia pegando os caras de lado. É. Eu achei que o cara ia fazer isso comigo, não fez? Eu devia ter feito. Pegar eles de primeira. E, Jean-Carlo? É a arte do flanco, galinha. Eu vou, Eduardo. O famoso, né? Ó, tá caindo, acho que um ali atrás, na... Livro da arte da guerra. Eu vou ter mais que esse aí, eu quero. Feliz contigo? Comigo aqui? Tudo certo. Eu vou te chegar um time aqui, Galinha. Aqui, ó. Eu vou te chegar um paraquedas. É a praia, né? Não, não. Pingo amarelo. Manda a montanha. Pega do lado aqui. Depois ele deu as lápis, porque na hora que eu tava vindo pra casa, ele apareceu. A minha, cara. É a minha aqui dentro, se quiser. Vou pegar. Jogou o velho no porto? É, eu vi um que é ainda atrasado, hein? Pode ser amigo desse cara, então. É, eu acho. Ó, SLL aqui em cima, SLL. SM, eu pego. Vou pegar a mini, porque eu não vou ter bala suficiente. Tem bala ali no outro lado. Tanto. Mira pra longe. Vai a mini, né? E eu não estou a cara. Vamos aqui na... Vamos lá logo comigo. Tanto faz. Eu tenho essa casinha aqui? Já fui, já fui. Vamos rápido, vamos. Vamos lá, Carlos. Vamos lá nas casas ali. Cristiano. Muito frio? Olha, tá mudando o tempo, hein? Vamos logo nas casas, porque... Se a gente matar o cara das casas, é melhor de ver o outro vinho. Matar o cara do porto primeiro, vai ser ruim ver o outro vinho. A gente mata esse cara aqui, eu olho direto para o porto depois. Aqui é outra da... Dombra, transmute, transmute. Só fica mirada, só fica mirada. Vai, vai, vai. Ah, eu dou a escada. Vou ficar outra da... Ah. Oh, 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 oh. Vai, clica, vai, clica, vai, clica, vai, clica, vai, clica, ele tá longe. Vai, clica. Ai, Dudu. Calma, você escuta o cara, ele falou para eu te soltar. Eu vi ele passando ali. Calma, 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 calma. Passou, 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 passou. Ele tá aqui no cantinho, cara. Ele não foi salvar o amigo ainda, não? Ele tá aqui no morro, tá aqui no morro. Cuida que ele pode estar mirada em ti. Desceu, desceu, desceu. Ai, eu errei de tudo, cara. Boa. Meu chapéu! Quando eu me enropei a casa, não sei ter o suspleito. Safe. Coisa mais feia, cara. Descobrimos que eles não eram amigos. Tem silenciador, hein? Não? Não. Amigos do porto, do caso. Ah, ó, tem o silenciador de aérea. Se quiser para mim, não é amigo dele. Rapaz, que coisa mais feia. Cara, apareceu uma parte do muro aqui, velho. O cara tava aqui, ó. Parece que foi a parte do muro. Ai, meu Deus. Onde é que ele é, Mr. Nice? Onde é que ele é? Onde é que ele é, Zé Ca? Ele se descolou do muro ali. Acho que ele atirou em mim. Quase matei ainda, cara. Deixou o cara com pouca vida. Vamos indo, mole. Vai, vou... Fica com essa ele é. Ah, eu vim pegar um da esse aqui. Se eu morrer... F. Quero achar uma outra mira aqui. Eu tô atirando muito rápido com a mini. Isso tá prejudicando muito, cara. Tô atirando muita bala. Isso... Eu tiro o que eu preciso, né? Tem que começar a atirar um pouco mais devagar pra melhorar a minha precisão. Acertou até as telhas, olha. Ó o escudo aqui, ó. Eu não quero, né? Deixa eu testar isso aí, grande. Deixa eu ver quantas balas vai pra estourar. Tá aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Parece mais um guarda-chuva, sei, mas não é isso. Deixa eu ver quantas balas vai pra estourar isso aí. Fazer o teste. O teste de fogo. Vamo ver. Pegando as balas vai. 30 balas no paint. Ó, foi. Até agora foi 30. 40? Não. 37. Aguenta um spray. Um spray. Um spray. Um... Um maluco... Tem quatro maluco mirados, mas tem um spray, ele tanca. Meu Deus, é do mesmo material do blindado isso aí. Não tem um spray. Não tem um spray. 37 tiros, derruba, velho. Aí já era, né? Olha lá um drop lá. Não é um drop lá no prêmio? Estou indo seco, velho. Adiante. 37 balas. Fá que tem um spray lá, hein? Não tem tempo de salvar o parceiro. Se tiver, nós vamos descobrir agora. Da maneira mais... Fácil. Eu mexo aí, três, se quiser pegar. Tô usando ela, né? Vou aproveitar pra lutar a casinha aqui, pra tirar a longa. Vá achar uma SQS, que eu quero jogar de SQS. Saudades de uma SQS. Olha, tem... A Thaísir larguei essa ali, aí. Tapa nos caras. 990 RPM, hein? Imagina isso aí, contra aquele escudinho lá. E some. Se acertar os tiros, é só uma passar. Aqui precisa muita munição. Aqui consome bala, que nem um... Continuou isso, Marques. Salve, salve! Não cabe mais nada. Tô com muita munição, mas eu tenho que ter muita munição. Pra MG3, é... É muita bola que vai. Cara, é muita bala. Ela consome bala. Mais um escudo aqui. Mais um escudo. Escudo. Não, eu vou tirar três aqui, né? Depois pega. Três, cai-se, eu quero. Pega. E aí, esse é o AKM. Esse, esse porque ela é mais rápida. AKM. Tá, tu deixou o SLR no drop? A SLR tá comigo, quer pegar ela? Não, não, não. Tá, tá bom. Tá contigo, eu deixo. Abre dele! Eu sei que tu tinha dropado. Eu larguei aqui, mina. Geralmente tu usa... Ah... Três pra longe. Posso fazer isso? Pega aqui, tá? Não, não, não. Deixa. Agora eu acho aqui. Pouco, eu acho. Alexandre, tem mais três casas que eu quero. Deve ter uma nessas. Aí, se eu achar 98, eu vou largar-se, Lery. Eu não quero. Vira. De night. Leva a MK. Aqui, ó. Pode, por aqui. E aí? Já que pediu, chegou. Pediu, chegou. E três tão no chão? Não, a gente pegou no... Pronto. Esse é o Lery. Ó, eu tenho um silenciador pra sniper, se tu quiser. Ó, esse é bom. Tá aqui em cima? Quarto aqui. Se cada que é outro, agora só falta uma milha pra longe. E a 3x... Vou passar mais em duas casas ali. Passa nessas casas em que eu marquei. Terminei de lutar e vambora. Pessoal, clica no like. Clica no like e compartilha. Ah, eu lutei essas duas casas aqui, ó. Eu vou lutear... Eu vou lutear em cima da montanha. Tem carro aqui, ó. Depois, ó. Quer ir mirando? Preciso. Tá. Lute-lhes... Eu acho aqui, ó. Boa noite, George. Esse aí também. Entendi, tu não precisa, né? Esquece, tem comigo aqui, ó. Tá, tá indo aí. Miro lá. Outra mochila, 3x. Tá, quer bot, isso aí? Perto de Pochink, eu acho. Não, tá de ace. Eu acho que seus bot não usam esses 32x. Vou pegar esse coisa. Ah, eles estão se perseguindo, Galinho. Perseguição, perseguição de carro. Vamos lá. Vou esse carro laranja aí. Deixa eu pegar a SKS. Aqui na laje, ali em cima. Vou pegar a SKS aqui. Ó, já pego o carro laranja ali, ó. Selecione aqui embaixo. Tem tempo de eu pegar a arma. Para aqui embaixo do telhado, que eu me jogo aí. Agora os tiros foram ali assim. Vamos lá, vamos lá. Vamos para em cima desses loucoitos. Já deita com essa arma aí. Faz a festa. Vem, vem cá, caminhão. Belezinha aqui para ver. Não te mete. Isso aqui gospe bala mais do que tu me ajuda. É só uma rasgada, Galinho. Isso aqui é o poder, cara. É o poder. Vou levar smoke porque eu não posso ficar sem smoke. Ah, eles estão lá embaixo. Talvez tenha um rushado depois de escutar esses tiros. Eu vou desculpar. Não, estão lá embaixo. Olha, fora a vontade esse pneu, porque a gente tem carro. O pneu é o menor dos nossos problemas. Faço por quê, cara? Fiquei aqui na direita. Falei-se em Nilson. Cara, eles estão jogando no campeonato. Posicionaram no meio da safe. Estão no muro? Não, não. Dentro das casas. Olha, eles estão. Vou encostar nessas casinhas para vocês... Tomar umas malas. Olha, tem um aqui, ó. Essa casa aqui. Acabou de entrar. São dois ali. Acabou de entrar mais um pela janela. Criaram o escudo, né? Tem escudo. Atrás do muro aqui tem um. Pingo amarelo. Dentro da casa. Atrás do muro. Atrás do muro aqui. Cuidado, Galinho. Acho que eles já te viram. Tem um cara mirando para o teu lado. O cara das casas mirando. Ele está mirando no cara aqui, ó. Calma, tem um jipe vindo. Calma. O tipo passando. O Nácia passando. Meu Deus, vão se matar muito lá. Os caras vão se matar horrores. Aqui a gente só minha os caras. Aqui a gente só minha os caras. Agora a gente só faz o trabalho de miar os alvos. ladrãozinho de kill. O bot chegando lá. Oi, João Vitor. Ladrãozinho. Tem dois caras marcando o muro aqui. Depois avança. Tem dois caras marcando o muro aqui. Tem dois caras marcando o muro aqui. Tem dois caras marcando o muro aqui. atrás do muro o que? Já vi. Está bom, não é? 虜. ível. atrás do muro né, está no muro, veja esse muro, vem na casa também o amarelo vai pular agora você que gosta de bala né, olha a bomba rapaz, ela consome bala mas faz estrada eu tenho vontade de jogar com ela, depois desse tiro que eu entendi caramba, além de derreter os caras aqui lute aqui para 50 esquadros pegar a bilhete lute aqui para uns 10 esquadros o cara estava gordinho filha 3, caramba, nossa mas é muito briga o cara estava muito grande muito grande mano, olha isso aqui o lute será que não sabe mais aqui? vai querer usar esse jipe aqui? não não sabe mais só explode rápido já estava muito difícil já estava muito já estava muito já estava muito E aí, Giovanni? Já vou poder descolar uma MG3 pra mim, vambora. Não esquece da munição, é encher a mochila. Bonito Júnior. Obrigado Júnior. Elisângelo, obrigado pelo compartilhamento. Ah, tá fechando tudo pra cá, hein? Três, né? Tá vindo no drop, tá vindo no drop, tá vindo no drop. Já me viu que anda aberto. Só queria me atropelar, acho. Cabum! Cara, isso aqui é demais, cara. Direitei o chevetão deles. Ai meu... Chega, Galinho, pega a WM aqui. Tem capa 3, sóbrando. Quer pegar ela, pode pegar ela. Eu tenho a M24 já. Acho que eu levo então. Leva tudo. Vou levar bala aí se sobrar aí, será? Pega aí, vai sobrar bastante. É parceiro, quis vir no drop né? É, não, não faz isso. Ai, nem, 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 nem. Não faz isso que essa minha... Arma aqui é muito é perigosa. É muito perigo, muito perigo. Fica na frente da arma do Galinho. Tem que ser... Veio que eu vou ter que restaurar aqui minhas... Estrela berril. E eu vou be a skill do Galinho ainda, porque eu dei oito na mão. Boa noite, gente bonita. Sejam bem-vindos. Obrigado pela companhia. Eu tenho muita. Valeu, Freda, pelas estrelas. Muita. Tem que ter espaço. Não, é pra... Dele, 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 dele. Porra, ganhei o equipamento e nós estamos bem pra caramba. Um, três. Tamo virados os soldados blindados aqui. Virados nos blindados andantes aqui. Ambulante. Blindado ambulante. Buena noite, Ricardo. N runnhou. Buena noite, Ricardo. Every single time Aqui é o nosso posiixo É o seguinte, se derrubar ali na escala a gente vai seco lá Oh, paraquedas, paraquedas, paraquedas Estou indo para o nosso lado aqui É o amigo do cara de paraquedas, acabou de chegar O cara chegou aqui Está mortado, está mortado Se não fosse o K3 já era Está morrendo Está na frente aqui, depois do pinga-marada Ficando aberto não Estou vendo ele? Ele vem de paraquedas? Sim, sim Ele é o amigo dele Caramba Cadê o outro? Em frente aqui Ah, está ali também Ali, Petro Vai, vou lá Tomei o outro amigo dele Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu desci de onde? Três tapetes Ali Foi Nossa, cara Nossa, cara Que tapa lá os ouvidos Eu joguei arma 3 Ah, de leve-se Cima da montanha, galinho Estou tentando não Boa noite, salve, Dudu, salve, galinho, meus parabéns, Dudu, está ensinando direitinho o galinho, HKKKKK, Mário Livre, abraço É nóis, ô Júlio, valeu pelas estrelas aí É nóis, ô Júlio, valeu pelas estrelas aí Eu acho que ela devia ir lá, lá pela esquerda Estou pela direita Estou pela direita Ah, pela direita Mas deixa eu derrubar esse cara da casa pra ele ver se eu não vou ruxar nem aqui Onde é que ele está? É bem que ele apareceu Fora, irmão, dá cara que minha bala é mais doida, vem São dois na casa da esquerda Fora, não pegou, né, cara? Vejo ninguém, cara Não, eles não estão mais indo aqui Agora, agora, velho Nela de baixo, no lado direito Aqui, ó Eles não vão dar Bora, cara, vambora Bora, direita Sério, né, Cia? Gasgou o motor, cara Oh, corcelio, oh, corcelio Para de derrubar, seu bote Gasgou o motor A gente só morre aqui se tomar dois capas, senão tá safe Tomar dois capas, a gente vai ter problema Então estamos suaves Gente, a minha ideia é parar no skipinho aqui, ó Ah, esse tem cara em cima da montanha Hum Algumas granadas, eles estouram esse skipinho A gente vai ver ele escorrendo aqui em cima Daqui a pouco ele deve aparecer Ai, caramba, as costas do Não tenho visão, não tenho visão, não tenho visão Vou fazer uma capa aqui Ele está na árvore ou não? Não vejo, não vejo, não vejo, não vejo Não vejo, não vejo, não vejo Ali, ó Na árvore Tem prazer uma aqui na árvore Tem prazer uma aqui na árvore Tomou Ai, eu devia ter atirado Tem uma certa obra aqui, né Tem cara em cima da gente aqui também Tem cara em cima da gente aqui também Tem cara em cima da gente aqui também Correu, galinha Pegou? Não Também que eu tomei das casas aí Ai, caramba Também que eu tomei das casas aí Ai, não O estaminhado, o dele tomou bala Ele está correndo ali, não aberto Vou fazer outra árvore Pera aí Pera aí Ai, não É Ai, que droga Porcaria Ai, que nojo, cara Ui, que nojo. Mano de São Virgílio. Rapaz, que nojo que me deu agora. O cara conseguiu pegar nós. Não, 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 não. Eu tomei em cima da montanha. Ai, eu fiquei esperando, eu vim pros equipinhos, smokei e tudo, e nada. Eu tava mirado nele. Porcaria de... Esse smoke e tudo, o cara ali não vinha, cara. Não, eu não devia ter levantado, devia ter ficado mirado nele, era a melhor coisa. A hora que o gás ia trazer ele, pegava ele com a minha. Era dois caras mirados. Que nojo! Era dois de hoje. Agarrei 300 nojo agora. Eu quero, né, é assim mesmo. Valeu, valeu. Eu até quebrei o esquipinho ali pro galinha, mas não adiantou nada. Mas eu tava mirado, cara. Eu não devia ter levantado. O cara ia sair lá no gás e ia pegar ele. Mas era dois, né? Tinha tomado outro. Ah, tinha dois lá. Era dois mirados. Por isso que eu fiz smoke e falei pra tu vir. Eu achei que era um. Se fosse só um, eu não teria falado nada. Não, eu vim pra smoke e voltei pra luz lá. Eu achei que era um só, era dois. Eu tinha chegado. Ah, não. Eu ainda falei que tinha na montanha. Ali não tinha por que ficar fora do esquipinho. Ali era muito ruim a posição. Esse que é o problema. Não tinha outro pra pegar. Não, o esquipinho era bom pra caramba. Só que ficou fora dele, né? É, só que o esquipinho eles derruba, né? Ah, mas até os caras derrubar demora. Os caras esquecem que dá pra derrubar aquilo ali. Pegou de força? Vamos ver, né? É pouco pra ele que sabe que dá pra derrubar o esquipinho. Pouquíssimos. Boa noite, G. Ai, que dojo! Pouquíssimos sabem que dá pra derrubar aquilo. Vamos lá, vamos pra outra. Quer outra? Quer outra? Tá, Valisandro. A MG3, ela é muito boa. Ah, eu se eu vejo, eu levo. Usa como aérea. Não tem uma que bate ela. Nem abrir. É muito rápido. Player junto, hein? Não sei se é bota ou é player, mas estão caindo por aí. Estão no porto, hein? Eu vi dois demais, é? Eu vi dois demais, é? Vou levar a KM, né? Aparece umas naipas, né? Eu não acho empunhadeira vertical. Vou ter que pegar a KM. Já voltei. Chute o fraco! Ficou logo o poder? Não, isso aqui é o poder! Pô, eu me assegurai esse poder aqui. Nessa vai ser GG. Eu acredito, salve. Bora, compartilhei. Deixa o ícone a mais top live. Deixa eu baixar o som. Olha, né? Tem uma pecinha ali que vai baixar o som. O que é, bot? O que é, gain? O que é, gain? Bot, não viu o Dudu? Foi um bot na minha casa? Caramba, aí dei sorte. Esse tem milho pra longe, hein? Não. Olha quantas munições. Rapaz. Trezentos. Uma boa noite, amigos e amigas no chat. Sejam bem-vindos. Tá bom agora, hein? Sim. Boa noite, Diozer. Boa noite, Gi. Boa noite, Marcelo Henrique. É, bota, virando ali, é. Tava, Leandro. Ó, o milho. É, meu tempo. Vai que eu acho a MG3 de novo, né? Boa noite, Sandra Paula. Boa noite, Valéria. Boa noite, Nilson. Cara, como tem munição sete metros. Caramba. É muita munição. Tem a quatro de sobrando, hein? Eu quero. Boa noite, Zeca. Boa noite, Wagner. Boa noite, Wagner. Boa noite, Marcos. Boa noite, Martini. Mas eu peguei a... A Blame. Não sei por que eu peguei aquilo. Boa noite, Marcos. O que eu jogo de sniper? Tem mais bot por aqui? Boa noite, Rony. Não, eu trouxe a seis quatro aí. O tem. Boa noite, Romulo. Boa noite, Wagner. Boa noite, Paulo. Boa noite, Giancarlo. É para demolir. Já pegaram o mapa novo? Eu peguei a primeira partida só, mas... Vamos tentar pegar. Teston. Boa noite, Lúcio. Agora que a gente quer o mapa novo, não vem. Mas eu não queria jogar porque... Tava com deixar o player, não tinha nenhuma novidade. Agora tem novidades. Eles aumentaram o spawn do mapa para ele vir mais vezes, só que... Donato. Boa noite, Rildo. Boa noite. Lúcio, boa noite. Mas era para ser... A cada dez partidas, quarenta... Quarenta, não. A cada dez, quatro, era para ser uma panufa. A cada dez partidas, quatro, tinha que ser uma panufa. É errado isso aí. Boa noite, Lorinaldo. Eu não quero bicicleta. De doze? Não, de doze não dá certo. Ó, encontrei... Encontrei uma mira quatro, hein? Pode descartar aí. Donato, Ricardo. Doze não me ajuda. Ela é... Ela é boa para quem sabe jogar. É doze... Ou a seis X, quem quer? Ah, eu quero uma sim. Eu tenho. Eu já tenho a seis X. Não entendi nada. Oh, encontrei uma outra, Dudu. Quer ir? Espera aí, Ligari. Não sei se tu está usando. Não, eu estou de acai. Tem uma car... Car 98 aqui, ó. Quem que é car 98? Alguém precisa? Por enquanto tem a mozinha. Quero se conhece. Queres trocar? O cara está aqui, ó. Ah, não, não. Quero se conhece. Boa noite, Julius. Não, galinha. Não, galinha. Para que eu chegar no meu... Troca. Mozingue. Para, como tem mozinha aqui. É louco. Mozingue. Tem carro, Fred? É... Tem um bug aqui por perto. Salve, Marcon. Onde tem a mozinha? É perigo, ó. É perigo, ó. Outro 8x. Eu vou querer. Eu snipei é melhor. Tem esse para esse, cara. Boa noite, Victor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos! Está com uma hora, oitre aí, Fred? Sim! Vou levar 6 para frente! Vamos! Vamos! Será que tem blitz na ponte? Aqui não. Aqui não. Tem nada. Deixa eu andar na vitrição do carro? Já. A gente só quer pegar uma pano nova pra testar agora. Boa noite, Victor! Pessoal, obrigado pelos likes e compartilhamentos. Ah. Quando o inimigo só para a gente estiver com arma de drop. Senão... Vai passar por cima. how'd é que compara pela cuba estada? Não pode ter Kennedy de ajudando a colar de água, né?! Não dá pra ficar caro, velho?! Quando a destra, não pode... Agora... E agora... E um barco, pai. Homem, estamos a andar teamed-lo, pai,ших freshman. Para, para. Vai seguir em barco, velho. Ele foi naquela reta, lá Ele está indo lá para o Pingo Amarelo Lá para aquela borda d'água É, fechou para lá, né? Para ver só a ondinha mexendo lá Ah, capotei Não, 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 não Não! Ai, não! Pronto, foi todo mundo pago Ó, caiu o paraquedro aqui do lado Pronto, foi todo mundo pago Caiu o paraquedro aqui, Dudu Pega o bug lá, Dudu Para não, eu já estou longe Caiu aqui nas casas Carinha, vem lá buscar o bug, vem Agora não dá, o cara está mirando Ah, Dudu, troca a mira comigo Eu preciso de vocês, na M16, vai, por favor Aqui, ó Oh, meu Deus, lá guiaram Porcaria de carro Boa noite, Victor Boa noite, Reginaldo Boa noite, Mauro Cima na casa Cuida-se Ué Agora é hora de roxar com o bug lá Eu tomei, mas Também me madeiro bem Não, não vou não, vou roxar depois Tomar outros tiros desses cais na cabeça Ih, área de bomba Olha o que o garoto está mirando aqui pela frestinha Está escuro, Dudu Está puxando o pixel pela janelinha aqui dentro Ai, não Calma, calma, espera passar a bomba, depois vai Agora eles vão roxar Não, 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 não Aqui não cai outra, né Mano, é José Lima Sal, sal, seu José Lima Não, eu quero esperar a bomba passar, né Para não cair, não pegar vocês dois Eles estão roxando Falei Tô fazendo aqui para a direita Cuidado, direita A direita A casa tem, Gali Tem Mesmo lugar que tu derrubou o cara Ai, não Peguei dois aqui, salva a frente da lagrinha Caramba Não, pode salvar aqui na esquerda Buenas noches, Javier As costas já era para nós, hein É Já era Valeu, Júlio Lima, obrigado pelo compartilhamento Valeu, Nilson, valeu, Marco Acabou aí, Dudu Olha o cara está lá em cima ainda Está lá, está até agora Vamos dar um cover para os amigos deles Ah, ele me derrubou, né Mas os amigos dele morreram Nossa, cara Carro fraco Carro fraco Ah, outra Meu chapéu, cara Nossa, ele conseguiu levantar o parceiro, velho Eu não acredito Ah, pensei que eu tinha derrubado os três Carro a minha Só para salvar a frida, cara É minha terceira queda já, hein Mas está difícil, né É, se eu cair agora já era Olha, ele pulou, hein É, deixa ele Vim se entregar Deixa ele comigo Calma, 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 calma Calma, calma Ai, não Não deixa ele comigo, não Ai, 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 ai Esse carinha não é do squad, né, não, né Sim, o que falta é Ah, é? Ai, 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 ai Ó, pela rua, gente Ah, não Vai para a ponte, ele vai para a ponte Ah, mais um Ó, pararam Agora eles não pararam Três do muro tem Ó, rodando birico, hein Eu acho que vem na ponte, gente Dois Não caí, não caí Quase deco errado Galinho, tu já está lá, galinho Ah, essa arma demora muito para carregar, cara Tem cara no posto, cuidado Não vai indo aberto, aí que vai tomar Cuida dos dois, dentro tem, embaixo Cuida, 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 cuida Tomou Eu vou ter o squadrão da frente, ali Ai Ai, minha quarta queda Com minhas de smoke Já pega mais igne Pega aqui, ó Pega as minhas aqui Já pega mais smoke aqui que a gente vai perder demais agora Próximo bonequinho da Freda, grita Ih Mara que eles tenham aqui, ó Tem uma Pior que eu não tenho kit mais, hein Cara, vem do outro lado aqui Kit tem um monte aqui dentro, ó Deixei mais uma Ó, kit tem aqui Tá Tá, deixa eu pegar kit e procurar Mas também estou sem capa, que inteligência Não tenho nenhum capa, não tenho mesmo Não sei se tu vai ruxar aí Já fui E a gente cai atirando Tinha alguma mini por aqui? Aqui a nossa pressionagem vai pra Valhalla Valhalla Peraí que eu vou, eu vou chegar junto Cuida, cuida da granada Cuida, cuida, cuida da granada, Lu Eu falei que já tinha ido, meu Você jogou a granada errada É mais, hein Falei que acabou Próximo Dá um microfone, não deve dar nenhum pra vir Alô Tá, agora tá bom Tá bom Agora morreu Escudo Agora tem escudo também Diego, boleto seu Diego Obrigado pelo like Tudo, menos um escudo Boleto de gênio Ah, o cara caiu Caiu, mas não deu pra matar O vento dirubou a Cristo, olha Dirubou muitas coisas aí, hein Mas aqui em Timbal não deu o vento Depois vai vir a mar, hein Terra do Roma, lá vai estar já aí Dá um boidinho, fechou Próxima já chama, hein Ó, alguém Alguém usou o morteiro aqui, hein É Tchau 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 O que é isso? Fechou dentro de mil, tá aí? A próxima vai fechar pra fora Galinho Ah, deixa eu estar longe Vai falar pra tu mirar em cima dessa casa Boa noite Salve Boa noite, Fernando Obrigado por ser a apoiadora O tanque descendo ali, o tanque vindo Parou na montanha, o tanque Salve, Joseph Joseph Ele fica parado pelo ele Ele de bando Vou assustar o piloto lá Com a bala batendo no dedo Como cai a bala Que loja Eu vou minhar esse brendar, cara Nem sabe Toma a vida dele, então Oh, player nesse pingo azul ali, Dudu Ah, escutei, cara Ele treme Ele treme silenciado Ele treme silenciado Devo abrir aqui do amarelo Ó, Dudu Tô tentando se aproximando aqui, ó Vejo mais alguém O cara vai lá no fundo Oi Maurício, salve Jonathan Esse é mapa novo? Não Pegou mais galinha Aqui, ó Então já salvaram o cara que derrubou Não vejo ninguém no telhado galinha, não vejo ninguém no segundo piso Ele estava no segundo piso, mas... Não sei se alguém puder salvar ele Derrubou bem no segundo andar Eu vou botar daqui, não vai dar certo Eu acho que o outro está aqui atrás dessa casinha Vou tentar pegar ali nesse canto É, a gente precisa ir pra safe, hein Aqui galinha, marcado Visto velho Na porta Vejo Ai, errei Ah, errei Troca Atrás do muro que tem Ele vem pra cá Tem que vir pra cá Toma, frito Trinta segundos, gente Safe Ele tem que vir pra nós rápido Vai que eu derrubi mais um Já vamos salvar já, mano Pode vir Vai chamando a atenção Ficarinha correndo lá no fundo, hein Ai, 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 Dudu Tem muito carro aproximando aqui Vamos ir pra safe logo Sim, sim Só estava esperando que ele enxerga Na hora que ele chegou, vamos embora A gente vai jogar pela praia Vai ter um tanque na montanha Acima da montanha que tem Ferrou, hein, gente Vamos dar um deles para que eu arremento Ó, vocês dois, pega safe, pega safe O cara tá vindo aí, o cara tá vindo aí, Fred Cuidado Pega safe que eu vou matar todas as costas Tem que vir de cima da montanha Cuida lá em cima, ó Cuida, 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 cuida Ai, caramba Ai, 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 ai Bonito Zeca, bonito Maurício, bonito Fernando Direito Ai, tinha um cara'cla de smoke aqui Vibe Ah, escondido na smoke, cara Enxerga nas casas, hein A direita tem cara caída no gás aqui, não tô direita, tem cara caída no gás Morreu, 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 já foi Tá aí, aqui na esquerda, Dudu Tem ainda, na escada ele deve estar Obrigado pela presença, hein Ai, que saco Pior é que já é minha quarta queda, hein Não posso nem pensar em cair Ai, Galim, ferrou, Galim Tem gente que nas casinhas, ah, tem aqui, ó, na vermelha, cuida, Galim Pior é que tem lá na direita, lá naquela smoke, ó Tem que derrubar os da esquerda e ir pra cima Ou derruba o frederce pra essa casinha na tua frente, aí Galim, já foi Arma não, Galim, quero patar na janela E agora, Galim? Ué, tem mais um? Como é que é isso? Tem na tua esquerda, aí, Fred, é fora fora Ai, não, não! A cara quase se matou, velho Ai, Galim, tem na casa da direita, Galim Cuida, 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 ali, ó, cuida É, ó, eu vou muito Oh, já era Já era Cuida, Galim, uma nessa casa e uma na próxima Ah, lá, na janela, na janela, cuida, na janela Ah, que dura E nojo, ó Ah, Dudu, vai pro lobby, Dudu Ai, caramba Eu ia pegar o cara nas costas primeiro, era melhor Na cara da janela, acertei o que? Eu ia pegar um tiro nele Ai, 63 de dano pra nada Perdi É, padinho morri mesmo Ai, 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 cara Boa noite Boa noite Boa noite, gordinho É, deu mel Cadê o que, né Ai, meu chapéu Pô, não caiu uma vez o mapa ainda Novo Já pode ser, então vamos pegar o mapa novo Isso O cara aumenta a porcentagem do mapa e não cai o mapa É, incrível Boa noite, gordinho Pessoal E os caras sabem o que eles tão fazendo lá, cara Não, porque a gente vai aumentar a taxa de spawn do mapa novo, não sei o que, não sei o que Aumentaram bem Cada um Aumentaram bem Boa noite, gordinho Boa noite, gordinho Cadê a Fred? Ah, é verdade Obrigado 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 Agora era hora que eles deixaram só esse mapa aqui Porque eles atualizaram ele Então Rodrigo, agora que tem o carro novo A arma nova, o negócio novo lá Eles botam tudo junto Tá acabando hein Salve Michel Olha os crocodilos aqui Não sei se vai andar na lama Não pode andar Muito obrigado pela presença Clica no like e compartilha Olha que nóis caixão de agora uma vez Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Nós vamos cair aqui ó Ali Ele mesmo, foi aleatório Oh Ah, tá aqui? Eu acho, deixa eu ver. Eu acho que ele é o Diodefé. Ai, não, é o carro novo, velho, foi baitado. É difícil encontrar o... Não. Vai daí, Galinho. Galinho! Não, a gente não tá caindo aí, Galinho. A gente aqui é atrás, eu queria pegar o carro. Mas não tem. Oiê. Já era pra mim. Boa noite, K. Boa noite, Aspiliqueto. Boa noite, Arthur. Manuel. Já vou em missão de resgate, já. Boa noite, Júlio. Boa noite, Cléide Nilsson. Ô, Zoiúdo. Tu me leva junto, Dudu, 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 Dudu. Galinho, já veio Lutia aqui que eu vou lá procurar o carro. Onde é boa? Ah, não, cara, vai tomar no Zoiúdo. Ai! O Zoiúdo de uma filha, cara. Não, não, não. Tem que vocês marcam os lugares e depois volta, cara. Mas eu não mar... Eu marquei aqui atrás, eu não marquei lá nas casas. Tá aqui, menino. Ai, meu chapéu. Caralho do brejo mesmo, cara. Ai, ai, ai. Mas que nojo, meu... Mas entra nesse carro, meu! Caramba! Dedinho nervoso. Meu Deus, cara. Eu vi que tava marcado lá, fui lá. Não, o Pingo tava aqui, ó. Eu não marquei lá, eu marquei. Onde é que tá o Pingo? Pois é, o Pingo tá onde? Ali na amarela eu deixei o Pingo. Eu não deixei lá nas construções. Não, a merda. Que? É. É, que nojo, pô cara, me deu um capa, cara. Que porcaria! Caramba. Que nojo. Oh oh. Já volta. Oh! Calma, calma, calma. Vai, Wesley! Ó nosso André. Quero lá. Quero lá. Não, né, difícil. Vamo lá, vamo lá. Vamo. Jamais longe... O que é que está? O que é que está? E aí Dá pra fazer barulho esse carro aqui Ai, você está ficando quieto esperando E aí Caramba que não demoro pra desligar isso Ei, sirena, eu não sei Ah, cara, que no... Aqui, ó Agora que eu queria dar uma bórdia com o meu chevetal, não Deve ficar aqui no lobby, espetando essa buzila do Brad, ó Ah, não, cara, eu tinha certeza que estava marcado Até vou voltar aqui na minha live Boa noite, André Boa noite, Bibiano La sirene Ui, 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 ui E aí Ui, ok Ui, ok Cadê a arma nova? Carinha. Não gostei da arma nova, gostasse não? Eu joguei com ela um pouco, eu gostei. Ah, eu dei um spray em três, cara, que... Derrubou só um dos três e eu desanimei. Vi essas casas ali embaixo, cara, que nojo. Vi elas muito tarde. Achei fraca. Que nojo! Um pouquinho que eu joguei, eu gostei mesmo. De novo. Cidreira? Não adianta. Ah! Achei bebendo. Ah! Eu não gosto do lobby, lobby pra mim é... Que nem uma droga dizer, reprovado! É, ninguém gosta do lobby, cara. Ah, ainda mais no começo, cara. Ah, não, isso é pra demolir. Um mapa novo, Índia? Não! Peraí o detector, cadê, cadê? Não tem. Salve Wesley! O detector, tu chegou a usar já? Eu... Não. De que que é? Não vi, não sabia disso. Player, é de player. Pra ver se tem entrada pra ele? Eles aparecem marcados no teu mapa. Sério? Aham, full roubado. Não, pode. Igual aquele do code. Sabe o do code? É. Ele apita e mostra onde é que tá o cara. Se ele tá em cima, se ele tá embaixo. Ah, ele ficou bom então. Todo squadron vai ter que usar um desse aqui nesse mapa todo. Se quem não usar... Vai morrer. Se quem não usar vai morrer nesse mapa, porque aquilo... Ah, você pegou o escudo lá só. O escudo a gente pegou, mas... Nem vale a pena. Quarenta balas, ele tá no chão. Ah, não. Essa partida aqui é o de ar de mim. Tá louco, cara. Uma partida inteira, esperando. É pra demolir. Boa noite, Diego. Como está o estágio? Sim, Diego. Está bom, estou gostando. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Wagner. Boa noite, Álvaro. Vou deixar outro desse aqui e vou testar pra ver quantas balas vai no espelho. Pra ver se ele é mais blindado que os outros. E eu achei mais forte, hein? É, a gente aprende muito no estágio. Ele é pra ser blindado. Ai, cara. Bora. Agora a buzina é pra encher o saco, ó. A outra não enchia o saco, essa aqui vai encher. Vamo encontrar um time pra nós ir atrás agora. Ó, tem mais um que legal. Vamo testar, vamo testar. Um, dois, três, quatro, quatro. Ah, é? Não é blindado. Não é blindado, esses pneus aí. Pneuzinho, pneuzinho normal. Só que os outros não são dois tiros só e... Ah, e tem isso também. É, descanso dois também. Não, não, descanso dois também. Mesma coisa. Tô de boa. Essa bichinha. Com essa arma aqui é uma que eu não vou usar mira, né? Eu só vou usar o tripé. Abreite, Maurício. De zero a dez? Dez! Bora, bora, bora. Ai, ai, ai. Dez alfaces. Dez alfaces. Bora. Dez alfaces. Vamos, drop. Sobe, Igor. Canal da Frida. Exclamação, Frida. Vamos, Adesso. Não! Vai, Frida, tira! Não, eu não vou, né? Olha o que dela. Ah, tá. Tomou capa, tomou capa. É, os caras tiram melhor que nós, hein? Oh, minha vida, Dudu! Eles estão tomando também. Vamos embora. Aí o carro, Dudu, vai explodir. Mas vamos, é certo os tiros? Meu Deus, o cara agora? Próximo, eu acho. Pararam? Não, não pararam, não. É que eu tava com a seira ainda ligada nesse conteúdo. Caralho, por pouco. Olha, eles estão vindo aí. Pararam, Dudu! Quero que pare, meu. Quero que eles parem, meu. Quero testar minha arma. É, agora eu só quero parar. Para o Floregante. Parou, 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 parou. Cuidado, Dudu. Mas eu vou seco aqui, cara. Aonde? Dentro da casa. Dentro da casa, para o que eu quero jogar, hein? Dentro do segundo andar. Que bang feio. Ai, não! Pera, Dudu, eu tenho que me curar agora. Marcando escada. Quero que eu não tenho nada para lançar lá em cima, Dudu. Dois marcando escada. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Nem ferrando que o cara me matou pegando fogo do Dudu. Tem chamas. Tem escura, Godinho. Tem. Boa noite, Maurício. Boa noite, Mauro. Tem um na escada aqui, Andrew. Está na escada aqui. Viu? Ai, ai, ai. Está em cima. Por que você não ficou mirada? Eu tenho o meu kit. Pode ficar mirada que eu tenho kit. É? Deu dois capos, cara. O cara só me deu capo, eu não estou me dando no capo. Incrível isso. Não pula a janela. Eu estava esperando ele pular, até agora. O amigo dele se escondeu. E aí eu pensei, o cara vai pular para salvar. Oh, ele. Demorou só um pouquinho. Demorou, mas saiu. Mas saiu. Primeira trocação. Primeiro eu derrubei fácil. Não estava de nada, então o terceiro foi feio. Falar para ti que é a segunda vez que eu morro com um cara pegando fogo, atirando no... Correndo, está ligado? É... Pô, ele deu dois capos, hein? Só os inimigos em chamas. Ah, eu preciso de um capo, hein? Ó, Birikos. Aqui tem um capo do esforço. Tem compensador... Ah, encontrei um aqui, ó. Tem compensador aéreo aqui, ó. Não colete. Ah, bora. Bora. Vamos ver qual carro toma mais dano. Não, e esse aqui? Esse aqui, ele parou porque esse aí está pegando fogo, gente. Como é que está o outro? Está lá atrás da casa? Vou falar que os dois estão iguais. Opa, ruim também. Os dois estão iguais. Tudo ferrado. Qual é essa arma aí? Arma nova. MP9. Eu achei ruim que se depender de matar dois no spray é muito ruim, Dudu. É, então isso aí eu acabei de perceber. É, padei, mulei. Padeu. Morremos, né? Aí, 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 aí. Redzone não, Dudu. Já cai para o Mante. Cheado. Já entra tirando que você tira alguém. Já se assusta. Já fica em choque. Aí, vai ter player aqui por perto, hein. Bem pertinho. Tem dois aqui, bosta. A gente vai entrar em choque já aqui. É, até eu entrei, imagina o cara ali, esse cara de vez. O cara já deu um pulo já. Tá fazendo festa? Não, era pra estar jogando, cara. Boa noite, Leomar. O negócio é o seguinte, tem esse mapa aqui. Cada um carro da polícia, todo mundo com uma pistolinha equipada e vai atrás. Ah, Dudu. Nessas casinhas aí tem, Dudu? Tem sim, Fred, com certeza. Com certeza. Tem o olho que tudo, vem aí. Eu sinto a presença do inimigo. Eu preciso, eu preciso. Boa noite, Leomar. Preciso de um desse aí também. O olho que tudo vê. É, é isso. Especialização em alface? Ah, tá aqui, pronto. Aqui, ganho, aqui. Tá vendo, ganho? Dá pra ver a câmera. Ó. O planeiro aqui, ó. Ah, como é que funciona esse negócio aqui? Deixa eu ver, pega. Como é que ativa ele? Botão direito do moço. Ah, mas dá pra ver tudo esse, ao redor do stand, esse tamanho todo aí. Sem metros ele pega, sem metros. Tá onde? Tá o escudo roubou. Significa que se tu estiver numa cidade, todo mundo que estiver lá vai aparecer nisso aqui. Ó. O limite é 12 players. Cadê o escudo? Não, aí não, né? Por exemplo, digamos que eu tivesse campeão dentro dessa casinha aqui. Se eu tivesse isso aqui, tu ia saber que eu tava aqui dentro. Por causa do escudo. Não, mano. Aí é muito roubada. É, no code isso é bom porque ela tem aquele espectro, né? Mas aqui não tem como se esconder disso. Então aqui o cara que quiser campeão tá frito nesse mapa. É o que eu falei. Se todo o escudo andar com um DC aqui, ninguém vai ficar escondido. Ô, Dudu, apertei o lado direito e sumiu. O que que aconteceu? É, ele vai abrir o scanner. Vai aparecer ali o scannerzinho. Aí é só... Só usa o botão direito. Cadê não, moço? Botão direito. É. Na hora que tiver player perto, eu vou mostrar como é que funciona. A partida de antes, eu joguei a primeira partida da live e encontrei isso aqui. Só que o squad do inimigo também tinha. Os caras já vieram me tacando bang já. Não tem chance. Crane em cima. Eu acho que é lá na... Ô, meu chapéu. Entendi. Oi, Tio Zilema. Não consegue atirar de longe, né? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos encostando. Vamos dar uma olhadinha. Pegar essa MK aí pra você jogar com ela. É. Não achei a cor, hein. Será que não tem ninguém lá em cima na torre, não? Não dá. Não dá. Vai ficar lá em cima, parado. É, pra demolir. Pra direita não, mas aqui. Tá na torre aqui. Boa noite, José Lima. Eles vão mexer nesse radar logo logo. Eles vão baixar pra 50 metros. Não, é muito, muito roubado, sim. Eles vão baixar pra 50 metros. Vai demorar mais tempo pra aparecer os bonequinhos. Tem, não tem muita lógica. E aí fechou pra as costas, hein. Vamos matar os caras aqui. Boa noite, Lourenço. Bom trabalho, Lourenço. Não tem ninguém nas caras. O bom é final de safe e o cara também passar, né? Tipo... Sim. Passar e levantar o último. Sem metros é muito longe, tá? Não faço ideia, José. O Face tá meio bugado nos últimos tempos aí. Várias coisas. Vamos passar e... Caramba, onde estão esses... O drop caiu aqui, o Dudu. E tem player aqui, ó. Gente, Everton. Vou pegar a corda e voltar pras casas, né? Falta justificada, hein? Aham. Tam, tam, tam. Não fazer já vão diminuir totalmente a potência do negócio, viu? Igual fizeram com a mochila, hein? É, igual fui com a mochila. Ah, aqui só dá pra subir e depois saltar de paraquedas? Só isso? Não dá pra tirar a dobra? É. Ir lá pro topo e apertar o F. O ponto C é que dá pra ver no que tem player agora. Não tomou um Qouta no ar. Não tomando um Qouta nos ares. Carro aqui, ó. Suspeito. Tá lá, tá lá. O peito tá lá, Dudu. Vi, vi, vi. Não tá me vendo aqui. Ele tá olhando pra onde? Tá no carro ainda lá. É, tá chegando um carro em menos do... Porque tem 20 player, né? Já foi, duas garrafas de água já. Ah, o carro passando pra mim. Chegou um silenciado, chegou um silenciado aí, chegou. Chegou um silenciado aí. Mais dois 20 a pé. Aqui, aqui, se passar pra mim, a pé. Eu vou cheirar em ti, o que a gente tá vendo aqui. Deitou na aberta aqui, ó. Batei o cara pra correr lá. Dudu, só falta um, tá? Falta um. Ai, tomei. Não. Toma noite, toma noite. O da minha frente, não, Dudu? Certo, não, não sei. Pega o que eu veio atrás do carro. Ó o trabalho, obrigado por ser apoiador. Ai, não consigo subir aqui. Certo, certo. Certo, certo. Certo, certo, certo. Certo, certo. Certo, certo. Certo, certo. Certo, certo. Olha, na direita, Dudu. Do lado. Tô tentando na casa. É, padrimo ali. Deu, que partida demorada. Ah, louco. Tem dois nessa casa. Tô no segundo andar. Tem dois? Tem dois já? É, eu tô vendo. Tem dois na casa do lado. Tem um nessa casa nossa. Dois na casa do lado. Dois no ponto verde, né? Porque eu não tenho como agarrar. Foi, daqui. Pegou o Dudu do verde? Não, tá lá. Dois caras. Não, tem dois no verde. Dois no verde e dois com o Dudu. Estão lá em cima da casa. Chega a gente aqui nas minhas costas, eu certeza. Vou vender lá dentro. Sai fora daqui. Saiu do lado. Vai ter um cuidado, Dudu. Nossa, o cara tava de MG3, velho. MG3 é... Não tem nem como trocar cheiro. Não vi que ele tava de MG3. Ah, não. Finalista. Não, viu? Não, se eu soubesse que era MG3, não teria nada na cara, não. Pegue a M4, tá aí, Fred. Dois, Godinho, cuidado. Os dois estão full, três. Não tem nada pra lançar lá agora. Galo, nove, rapaz. Eu tô desde o começo da partida aí. Fui cair lá, o cara me deu um capa. Fred, é por fora, Fred, é por fora. Traz daqui fora, casa por fora. Tá no gás, velho. Tá no gás. Tá fretando, tá fretando, tá fretando. Pegou o Dacia? É isso que era do... Fred, tira, não, cara, Fred. Boa, boa, boa. Vambora, vambora. Tá vendo ali ou não? Bom. Aí, 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 agora? E agora? Eu podia ter qualquer arma ali que eu ia morrer, cara. A MG3, a MG3, a Rete, velho. Ah, não. Não. Caralho, rapo, meu. Taca a smoke, taca a smoke, tem a pistola por aqui. Dois. Ah, é verdade. Ainda bem que tudo me lembrou. Duas mil horas, Fred. Duas mil horas de jogo, meu. Sim, mas vai fazer o quê? É só olhar ali embaixo na direita. Aí, do lado, tu não vai pra estar mostrando. Ai, meu pai. Pô, mirou. Vai cair, pô. Mirou, mirou perto. Bom, pelo menos foi uma smokeinha pro Godin. É? Oi, é. Foi boa, mas... Arrasgado. É, deu mel. O Daniel... Tu abre e volta, Dudu. Eu matava ele, tá ligado? Ali na casa. Uhum. Eu tinha visão? Nossa. Caratinha que tá de MG3, né, velho? O Daniel, se não fosse, vocês tivessem matado dele. Um de MG e um de... De MK. O que é o Fernando Zingler? Boa noite. Tô rasgado. Bom, vamos tentar pegar outro Deston, hein? Bora. Pegar mais um Deston. Então... Ué, bugou? A Frida nem vai matar o cara do carro e deixar o carro. Mandou o carro embora. Foi-se embora. Ah, esse negócio de ficar tankando gás aí, é? Buxa. Ah, que difícil que eu ia pegar esse mapa novo, Wanda. 40% de chance de vir ali, não vem, cara? É, hoje jogando com bastante, aí eu peguei só duas... Três, terceira vez festa, só. É, então. O meu jogador jogou quase dez partidas, já que eu um só. Já sai de novo, eu quero pegar aquele mapa. Quero jogar mais um pouquinho com o localizador. Aquele detector ali seria boçado em qual mapa? Venho aqui. Parece que eles vão botar no... No Miramaru e arranjar esse detector, ó? Não vai ter mais campos, não vai sobrar pros campos. Ah, eles tiram os campeonatos, né? Ah, doido. Roubado. Cadê? Tá aí? Opa! A gente saiu pra pegar outro. Ah, se saíram? Aham. Eu quero pegar outro. Quando? Eu não vi. Ah, faz o quê? 10, 15 segundos. Ah, tá. Ahem. Bora. Desculpa, desculpa. Vai acontecer novamente. É boa. Epa, demoli! Vamos ver aqui. Que partida a gente jogou? Oh, yes! Seis partidas eu joguei. Eu joguei seis partidas, que é o 2 nesto. É errado, sim. Ai, ai, ai. Seis partidas, tem que ter o 3. Agora vai ser a terceira. Opa, vê. Cai esse mapa agora. Calma que ele cai. É mais fácil que é oranjear do que o... Ah lá, fala dele! Fala dele! Fala dele! Agora eu já vou pegar os carros aqui. Localiza, chum. Esse é o único jeito de cair rápido no mapa. Tá, deixa eu ver onde tem carro lá. Será que é posição fixa, os carros? Pelos mapas que eu vi, sim, é fixo. Eu vou marcar quatro carros. Tem um aqui, ó. Aqui. E... E aqui, ó. Oh, louco! Também tem um que a gente pegou antes que tava aqui, ó. Ah, não. Antes não tava aqui, não. Agora pode ser que você tem. Olha, na parte tem macho, ó. Cada um pula aí, vai pegando... Cada um vai... É, cada um vai num ponto, hein. Cada um vai num ponto. Fechou? Quem quiser carro, vai nesses pontos. Pode ter um aqui, ó. Quem quiser aqui, ó. Ponta amarela tem. Ó, vou marcar. Cada um vai... Não, pega aí nesses pontos amarelos tudo aí, não tem? É, tem. É pra ter cinco carros nesses pontos amarelos, hein. Então, cada um pega um. Deixa que eu vou nesse aqui mais perto da cidade. Eu vou no quatro. Eu vou no mais perigoso. Alguém escolhe lugar pra tu ir. Vai aqui na ponta. Eu não vou cair sozinho, não. Isso aí é só pra ir pro lobby. Não, marca o pontinho e pega um carro. Bora. Vai que não tem, né? É o risco, né? É o risco. É, não. Não dá pra correr risco em tempos difíceis. Não, olha ao redor, né? Antes de você cair, você olha ao redor. O problema é isso que acontece quando o cara cagou uma bala no galinho correndo lá. É. Quando ele tava a 200 metros do cara, o cara não capa no galinho. Sem mira, provavelmente. Porque se o cara achou uma mira longa assim fácil, tá louco? Também quero me comprar esse modo premium aí. Já cai com arma na mão. Não compensa. Não compensa. Não adianta insistir. Tá, tô vendo aí, então, grito. Nós vamos ali pegar o carro. Eu vou no pingo amarelo aqui, ó. Pode ir, vai no verde? Vai no verde, vai no verde. Deixa eu ir pegar os carros. É, tem cinco possíveis carros aí, cara. Cinco. Pode ter cinco carros nessa linha aí, velho. Não, eu vou aqui, ó. O meu, eu acho que vai até embaixo da ponte. O cara vai depois todo mundo com uma pistolinha aí, depois, dentro do carro. Uma sirene ligada e bala. Ó, eu já não tenho aqui, ó. Já não tenho. Vai pra onde? Vou cair na frente aqui, porque tem uma moto. Você vai vir comigo? Não, ali não dá, certo? Quatro e cinco, né? Até pra gente lutar nas casas, tu quiser, velho. Depois ninguém nas casas. A morta, filho. A morta que deu ruim. Ó, eu tenho um carro aqui embaixo comigo. Peguei, peguei. Já achou ele? Aham. Ó. Foi o quadriciclo, já vamos lá. Tem muita gente aqui, ó. Meu, o cara também veio pegar, Dudu. Ainda bem que eu não fui pro carro, Dudu. Dudu, hoje não é super people também? É lançagem ou é semana que vem? Ah, não, é semana que vem. Dia dezessete. Ah. Dia dezessete. Roubaram meu carro, Dudu. Vou te buscar. Dudu, já vem aqui com a linha do tio. Dudu, já tem esse carro ou não? Não, não, vai lá buscar o Godin. Vai o tio não nas casas. Vai lá buscar o Godin. Ele foi roubado. Roubaram meu dá-se na cara dura. Sacanagem, né, velho? Ai, ó, que gato. Ai, ó. Armaro, se tiver armado, já vamos buscar o outro ali, já. Os outros dois spawn. Tem mini aqui. Ah, não. Caramba, bora. Não é mini, não. Tem uma cara 98kg ali. Já tem, já tem. Não. Não é mini, opa. E, ó. Bora, bora, bora. Só tem colete aqui. Já veio comigo, tão incrível de combustível. O quê? Aí não. Caiu muita gente aqui, velho. Eu imagino. Vou até passar rápido. Pronto, chegamos com os carros aqui. Só lutear agora. Depois, perseguição. Olha, tem uma leve impressão de que eu escutei pter na minha casa. Uma leve impressão. Caça a 12 aqui, porque eu não sei o que que me espera. Essa, cá, essa aqui, Dudu. Já passa. Já passa aí, já. Vai cá. Quem vê o detector de chips, aí já marca, já pega. Davi, Davi. Tô com um, tô com um, tô com um. Vou jogar com ele, tô com ele. Tá muito frio. Lá fora, lá fora tá bem fresquinho, bem... Temperatura agradável. É, tá bem. É bom. Agradável. Pelo menos limpou, né, cara? Porque olha, que dia de chuva aqui esse final de semana. Tô quase tirando... Quando tem um gênio, de ontem pra cá... Deixa eu ver se mais umas três horas, assim, aí não dá tudo, hein? É. Sobrou alguma coisa aí, galinho? Ah, sempre sobra uma coisinha. Eu vou conger. Não, galanto, não tem galantinha. Ah, a caixa é grande. Deira, 12 e nova. Faz um aqui no dano, vocês vão agredir lá também ou não, né? Acho que vocês precisam de dois. Eu tô com um já. É bom já. É só a gente ficar meio perto. Tá. Fecha. Já temos o localizador de player já. Esse cara de polícia aqui é meu? Pode que... Pode ir usar se quiser. Fique à vontade. Se tá na garagem, é aquele que eu trouxe. Ó, o botão esquerdo do mouse é a sirene, galinho. E se eu não me engano, no F5, é a luz. Agora eu vou buzinar. Vou dar uma 3x, não? Achei a 3x. Procura ali. Achei uma 4 aqui. Tá meio cheiro. Tirar de bizonha. Achei a pistola que eu queria, beleza. Agora eu posso atirar enquanto eu piloto. Bora. Eu tinha visto a mira... A mirinha laser. Cadê? Querê? Achei, achei, achei. Pra botar na pistola. Minha chapeleon. Escorto ou não? Ah, não. Eu tô com a P92. Quer carona, Godin? Quer? Por favor. Eu vou buscar uma, deserto e digo uma. Escorto. Criou um carro atrás de nós, não é impressão nossa? Minha. Eu acho que tem impressão, né? Ai, não! Não dá pra bater! Ai, ai, ai! Eu tô com essas balas, hein? Vamos. Bora. Caramba, vai gasolina pra caramba isso aqui. Bora, cadê? Cadê o carro? Vai, Dudu. Cadê o coisa, Dudu? A mira. Ah, tá mal. Tem que ir no carro com o Dudu, pra atirar no carro dele. Tem que ir no carro com o Dudu, pra vamos poder atirar com ele lá. Vamos encadar carro aqui agora. Ah, não. Agora, duas viaturas, vambora. Bora, patrão. O carinho é muito barbeiro. Socorro! Não, Dudu. Ai, ai, ai. Não começa, que eu sou o piloto. Esse carro é da firma. Cuida dele. Eu sou o dono da firma. Ah, ninguém vai saber, né? O bagulho é doido. Não, não quebra essa cena, canalha. Tem que ir chegando. O portão aí, ó. Vou mandar arrancar. É. Ô, meu sapéu. Dá pra vir de longe esse irene, cara. Já pode lançar uma skin de polícia pra esse carro aqui, já. Eu já tenho, pô. Eu tenho skin? Tem, Deldroldo. Eu acho que ele vai fazer uma live, velho. Ah. É do passe, será? Não. Esse passe. Então, eu já vou ver depois, né? Tem um lá. Eu acho que é aquela que tem que sobreviver sem levar dano. Ah, então depois eu já vou olhar lá. É, padei, mulher. Quer um também, Fred? O quê? Ah. Ah, mas eu vou atirar como? Ah, usa pra bater nos caras. Então tá. Vamos fazer a frota. Olha lá, três, cara. Eu não quero, não. Tô aqui passando o detector de mentiras. Persegui, senhor. É, pera, tem mais um na frente aí. Ah, mas se eu não vou rampar aqui, vocês estão todos doidos. Aí, embaixo da ponte, embaixo da ponte. Mais um aqui, ó. Não, pode ir, pode ir, pode ir. O Godinho tá com o detector ali, vamos morar. Não, não, não. A hora que piscar em as usinas... Estou armado. Não, senhor. Estou de pistola, vamos morar. É, padei, mulher. Filosos e furezas. Aí, bora achar um cofre, rapaziada. Vamos roubar um cofre. Ó, mais um aqui, ó. Pronto, achamos todos os carros da partida. Precisa de velocidade. Vamos caçar a polífera. Agora tem 70 vivos. Ah, vou machar todo mundo. A procura de mil e antes. Aqui na direita, volta aqui, Kenney, volta aqui. Vai bater cara aqui na direita. Aqui na construção. O que que é isso, cara? Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. O Godinho encontrou, bora. Quem não podia atirar, atropela. Verde. E aí, dentro, aqui dentro também. Tem dentro do maior aí. Aqui na frente do nosso, o Galinho tem um. Seguição, perseguição. Vamos lá, abre. Pujá vai, irmão. Cadê? Tem um aqui também, Dudó. Já vai marcando dia. Ponto verde, ponto verde tem um. Vamos, Galinho, vamos, Galinho. Esse aqui, Jamal, já finalizou ou não? Não, tá caído. Dois detectados. Opa, tem, tem um outro container. Tem um em cada container. Um em cada container. Ai, aonde? Aqui, ó. Um em cada container desse aqui. Um aqui, um nesse container aí, ó. Ah, aqui. Cuidado ali. Aqui comigo? É. É o Bop, é o Bop, é o Bop, é o Bop, é o Bop. Vai, 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 vai. Esse presente é uma ganada pra tudo. Vai, 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 vai. Pra quem você trabalha? Aqui tá limpo, aqui tá limpo. Deixa eu ver o outro. Dudu, tá próximo, tá próximo. Aqui na máquina, quase. Entendeu? Esse carro, gente. Meu. Tá na máquina, tá na máquina. Aqui atrás, bem na... Atrás da máquina. Acho que é mais ou menos atrás da máquina. Tá. Ou naquela parada aqui, ó. Ou aqui no verde, Dudu. Aqui comigo. Não! Ó. Fing-ling. Fing-ling. Aí é muito forte, né, cara? Ó. Vai pistoleiro. Tá, mas e... Primeiro que eu derrubei ele, não entendeu nada. Tem mais, tem mais. Tá aparecendo mais alguém no radar? Não, vou ver agora, Dudu. Vai muita bala jogar com dois 9mm, cara. É. Tá doido. Não vejo mais ninguém, Dudu. Épa, demoler! Peguem os carros aqui, eu vou lá... Já finalizaram aquele lá? Não finalizaram ainda, né? Sim, sim. Foi, não. Foi tudo, foi tudo. Foi em frente, né? Não. Meu cara tá lá na frente. Vou lá trocar o carro, vou lá trocar o carro. O cara tá quase indo. Tem um na frente da feed aí. Perto da feed aí tem um. Eu vou trocar o carro, Galinho. Vai ter a minha atos. Ah, esse aí, ah... Ah, esse aí. Não tinha finalizado. Ó, pegaram o carro, Galinho. Vai lá, o meu tá bom? Não, 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 não. Pegaram o carro que tava aqui. Será que ele não tinha revive, não tava usando? Agora a gente sabe. Vai do meu Cvetão lá, tá bom? Ó, ele também tem o detector de chip. Esse que vocês estão usando ou não? Isso. Olha, ó, Galinho. É bom, vocês deram que eu quebrar. Só que o detector dele é igual ao meu, Felipe. Ah, não? O do Galinho funciona melhor. É, o meu funciona melhor porque o time é bom, entendeu? Ah, esse aqui é o teu, Galinho. Ah, esse aqui é o teu? Tá na D. O do cara não resolveu muito. Ele, ele... Pegá lá, pegá lá, pegá lá. A mulher tá quase 5 minutos. E olha a barulheira dos carros, né? Sirene. Ei, 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 devolve aqui. Que? Ó, o Galinho. Não, e eu tava de pistola. Tava enchendo os caras de bala. Bora, Galinho. Bora, turma. Bora, Dudu. Let's go. Ó, aquele carro que tinha na rua antes, na rodovia, foi pego. Então tem pedido perto. Um atrás deles. Ué, não eram 3 carros? Por que que só tem 2 agora? Porque o meu tá sem vida e sem combustível. E olha que eu deixei o tanque full, hein? Não, aquele que eu tinha lá não tava não. Não? Mas tinha um que tava full. Porque lá tava meu tanque. Tira pra direita aqui. Na frente. Opa. É. Não. É. Ai, 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 ai. Pegue corpo, pegue corpo, pegue corpo. Pegue corpo, pegue corpo, pegue corpo. Eu não mexo, eu não mexo. Não vejo, não vejo, não vejo. Galinha, galinha, vai galinha, vai galinha, vai galinha. Como é que tu não vou? Vou, vou, vou. Cadê o cara, Fred? Pai, aí, ó. Cuida, cuida, cuida. Ixi. Vai que eu vou matar o último. Salve a Fred, salve a Fred, vou matar o último. Não, o cara morreu, o cara morreu, o cara morreu. Queria que tem gente marcando lá de baixo. É que eu me mirei no cara de um kelt. Não gostei, tá, dessa arma nova. É muito ruim. Não mata, velho. O cara, quando você subora pra mim, pro galinho, eu achei que eu ia... Ai, caramba. A arma aqui dá pouco dano, velho. Gostei, não. É, cara. Eu preciso de uma arma mais potente. Ele já levou muita sorte, eu vi o cara parar de... Tem uma coisa que jogar de Scorpion, Dudu. É, não, a trocação tem que ser muito perto, muito perto pra valer a pena. Pra valer a pena tem que ser muito perto. Nossa, o cara passou correndo no meu lado do galinho e não viu gente, galinho. É que vocês não viram esse meu aqui. Tem um tiro no cara, ele começou a atirar pro alto. Galinho não viu o cara, o cara não viu o galinho e eu tava com o detector na mão. Eu não consegui bater. Não, tá doido, cara. A gente fica vivo por sorte, eu acho. Não, tá doido. É nada. Isso ali é pra praia. Bora. Dove Nilson, esse carro tem blindagem nos vidros? Não. Não é blindado. Aqui? Oi. Ei, oi, ai, oi. Vai dos corpos, eu estou viando até agora. Dois, 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 dois. Lá, lá tem um Dudu. Pô, vamos puxar um, puxar de carro aí, Lula. Para, para, vou pegar mais bala aqui. Pô, não tem uma mini aqui, gente. Tá, tá bom assim, vambora. Alguém viu uma mini por aí? Eu vi Francis? Ahn, não. Boa noite, Francis. Mais 4B, credo. Ai, que mentira. Meu chapéu. Pegou Dudu, pegueu Dudu, rápido. Ai, ai, ai. Não, ai, ai, não, não. Não acredito. Me travaram, fodeio. Eu queria ficar atrás do carro. Ah, um maluco só mirado no vidro, velho. Que imundo. Imundo. Nojento. Tomara que morra queimado. Caramba, Dudu. Cuida lá por fora, dentro da casa. É um maluco nojento, velho. Ah, agora é com o Godinho. Ahn, não dá pra ver. O que eu vou fazer, cara? Certo é esperar um pouco o Godinho, Galinha. Ele tem que ir contigo. Tem o carinha descendo aqui por baixo. Cuida, gente. Tem que pegar a casinha do Galinha ali pra... Ahn, aumentar o... Ahn. Ahn, bugou a câmera do Godinho pra mim. Que? Ó, pegou. Lá na frente. Tem o carinha descendo aqui, ó. Eles tão indo embora, eu acho. É. O Pingo tá indo pra longe. Eles tão recuento. Tô passando aqui por baixo, pela direita. Cuida, Galinha, ó. Tô vendo lá, Galinha? Lá na frente. Cara, que... Maluco imundo, cara. Me matou pra ir embora, velho. Fui. Ah, olha que o maluco pegou esse tiro. Olha isso, cara. O maluco tá fugindo, velho. Meu Deus. Eu mereço mesmo. No verde é o Godinho. Mais pra frente. Tá mais pra frente. Tá mais pra frente, o cara. Ó, bugou a câmera do Godinho por causa do espectador do... Do chip, ó. Tá com muito zoom a câmera dele. Nossa, parece que o Godinho tá com 200 de FOV, cara. Olha isso. Tudo esticadão, cara. Aí, o carro, gente. Galinho. Ó, já ficou. Ficou lá em cima. Nossa. Não tá tomando ele. Se dá pra ir, correto? Agora seria bom a blindagem no vidro da frente ali, hein? Pelo menos o vidro da frente devia ser blindado. Salve Francis! Aí, aí. Tem treta ali, hein? Vai dar ruim isso aqui. Espera o Godinho chegar perto pra vocês ter a câmera dele. Ai, minha mochila. Ó que eu dropi na frente. Ai, galinha. Arma na mão. Não. Cuida, Godinho. Cuida, 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 cuida. Arma na mão. Deita, 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 deita. Deita, 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 deita. O Godinho tá chegando pela esquerda. Tem gente aqui no lado do muro, Galinho. Pingo verde. Pingo verde dentro do Godinho. Tem gente aqui no alambrado. Cuida, hein? Eu acho que ele sabe da gente. Claro, você tá se arrastando, hein? Óbvio que ele vai escutar. É. É. Um pouco que ela abre na frente. Porante, marreta. Às vezes não, né? Tá pra escutar, né, meu? Caso da frente, que lindo, viu? Acho que o Godinho consegue dar a volta pra vocês. Vou lá com o Godinho. Não, não. A jogada é pela direita, melhor. O Godinho tá mutando. Tá falando. Ah, é... Dois containers. Dois caras pra mim. Galinho, tá levando tiro de quem, Fida? Eu. Aqui na casinha. Pro. Ah, da direita lá. Dois caras. Dois caras. Dois caras na casa. Cuida que ele. Tomou o capa, capa até e salvou ele. O que é isso, Fida? Tem uma peça, esse aqui é o Deston. Tá em choque, meu. Respira. Qual ele tá em choque? Ah, essa garmada que tu jogou. Ah, eu só errei o buraco. Mas por que eu tirei o pulo? Porque tinha cerca, Dudu. Tu sabe que agora a mulher faz uma curva quando tu joga, né? Que nojo, cara. Cês ficam falando, não dá pra escutar nada. Comunica, Galinho. Onde ele tá? Atrás do sofá, atrás do sofá, atrás do sofá. Ai, não, tem outra. Ai, não. Na costa. Ai. Já é. Chegou outro time. Porcaria. Já era. Vamos aqui de outro time agora. Marcando a CD. Esse zoom ficou muito legal, cara. Tá muito ruim, tá muito ruim. Não, ficou legal o zoom. Ficou mais... Ficou com bastante zoom do boneco, ficou legal. É pra demolir mesmo. Ai, meu chapéu. Podinho vai aparecer na bola e vai dar uma tira de 5. Como é que é? Olha lá. Maluco! Os malucos tudo esperando, cara. Esperando, cara. Meu Deus, cara. Ai, a gente tá ficando muito pro gás, caramba. Ali não ia adiantar nada os scanners. Não adiantar nada. É, o gás ia comer muito. Só que ele ia me matar, ele já tava me matando. Ali o scanner era inútil. Eu tenho que... Exato que ele já tinha o... Não tinha visão. Legal. O PUBG copiou o Free Fire e o Warzone. É legal que o PUBG venha primeiro antes dos dois, né? Legal que o PUBG venha antes dos dois. Agora, se você falar que copiou elementos, aí eu concordo. Tipo, o escudo que eles botaram agora é o gelo do FreeFuzz. O scanner era o... Scanner do Code. Eu não ia copiar. Mano, eu devia quebrar o... Sabe? É, pois é. Porque aquele escudo lá devia tancar muita bala. Entendeu? Besteira, então. O cara cai no aberto. Levanta o escudo e não dá pra salvar o amigo. Que é... 37 tiros. É... Cada um spray acabou. Não, não tem. Não compensa, sim. Ah, também. Dizia da 300 bala. Ah, é um escudo blindado, né? Não devia... Tancar. Arma que deveria furar, sabe qual? Ponte 50. Aí sim. Mas aí... Aí os caras tem que pensar muito pra botar isso no jogo. É muito complexo. Não ser mais leve pra levar mais de um, né? Porque o máximo que tu consegue levar é o... A câmera mudou também? Não, a câmera sempre foi assim. O OBG começou com uma TPP e depois veio a FPP. Isso aí... É padrão. Desde que... Em 2016... O jogo lançou a TPP. Um ano depois botaram a FPP. E... Beleza. Aí depois... O que que colocaram? Foi considerado cópia de outros jogos. Acho que nada. Só agora o scanner. Do code. E o escudo do... O resto sempre foi igual. É, a movimentação ficou mais fluida. Os paraquedas, né? Os paraquedas também. Bora lá. É... É verdade. Os paraquedas. Boa noite, Valdeci. Caraca, tem todo o mapa. Cadinho ali? Ah, mas se colocar esse carro ali, né? Tem que andar com uma Desert Eagle, então? Devia ser mais rápido. Eu entendo ele não ser rápido porque... Ele é... Pra ser um carro pesadão. Blindado. Mas não é blindado, né? Então não faz muito sentido. Já pensou? Motor V8? 300 km por hora. Aqueles ali eles pegaram o modelo do... Do Camaro lá do Miramar e encheram de blindagem. Basicamente foi isso. Mas eles deviam ter feito o vidro... Clica no like, hein? Clica no like e compartilha. Ó. Para a brisa da frente ou de trás devia ser blindado desse carro aí. Boa noite, lindo mar. Eu concordo que devia ser blindado. Para a brisa da frente ou de trás. De lado do lado, show. Deixar aberto. Mas na frente... Tem, tem, tem. Tem um timinho aqui. Boa noite, ganso. Boa noite. Pode entrar na casa também. Salve. Alguém entrou na minha casinha aqui, caí ou não? Não vi também. Tem um nessa casa aqui. Na sua casa não vi ninguém, Galinha. Caramba encontrou uma pistolinha gente! É que é isso! Derrubei no ponto verde já. Tem um nessa aqui agora. Tô avançando pra essa casa, né? Hum, já quase levou. Ele tá pra dentro dos quartos, tá tudo ali. Tá no banheiro, pulou pra fora, Gatinho. Nossa, aí o jogo. Foi pra ti, Ferda. Aí o jogo me ajudou demais, né? Ai, Zoto, me ajuda. Boa. São os dois? Aham. Caramba, ó. Minha pistolinha, Dudu. Sobreviveu. É o que tem. Tem a CLR, se você quiser. Deixa outro dia, esquece. Mas eu levo uma almofada em seguintes pra usar ela. Eu, mas como tem esse dedo de aérea aqui? Tem? É. Ó, tem colete dois aqui, hein? Nossa, velho. Que tava fofo, né? Que isso? Aqui, ó. Pedido de aérea. Quero, cara. Fiquei na casinha. Mas... Vou fazer um teste aqui. Mas, cara. Eu tenho 4x sobrando. Tenho mira simples sobrando. Será que naquelas casinhas ali em cima caiu algum player ali? Alguém viu? Isso. Acho que não, né? Cadê meu escudo? Botou o escudo. Ah, tu não pode mexer quando tá colocando. Apareceu, cara. Pega aqui, ó. Ah, então foi isso que aconteceu antes comigo, Dudu. Não pode mexer quando eu coloco, Dudu. Se mexer, ele quebra. Ah, não. Pronto. Agora eu quero ver o escudo da minha caça. O meu sumiu lá. É. Esse cobre é muito fraco. Deixa eu ver aqui quantas balas vai de escas. Quantas cobreias? Meu Deus, com 10 ele já desmancha. Sério? Ah. Aí, vai. Compensa. 25, 25 tiro. Não compensa. 25 tiro de escas. Ai, meu pai. Ai, tá... Ai, ai. Isso, Freda. Vai sozinha. Boa. Toma a tira das costas, rapaziada. Amarelo. Amarelo, amarelo. Vamos ali em cima, gente. Tem player ali em cima. Quase que eu fui, hein? Quase. Cuidado. Cuidado. A Freda que matou a nós, cara. Fica longe. A Freda que matou a nós. O galinho foi lá sozinho. Corra. Freia, freia. Rápido. Liga a sirene. Vai lá, velho. Vai. Oi, Marcos. Ele matou a cara das costas lá agora. Ai, que susto. Eu fui de boa, né? Vamos chegar chegando, hein? Olha lá, time. Chega chegando. Tem um aqui em cima. Isso, bate linda. Galinho, você derrubou onde aqui nessa casa? Cuida. Olha a cara agora. Ele no meio. Tá bom de ele. Galinho. Onde derrubou ele aqui? tem alguém ainda não sei tinha um carinha mais de longe lembra então é a minha que ele foi eu tenho um monte de item aqui que eu não quero 4x já vejo naquela árvore lá na direita do meu pingo agora é nesse pingo atual agora porque é ponto azul ponta azul ponta nessa árvore ali ó lá longe sim ele tá lá ainda bem que ele aquela granada ali é isso aí gente cuida já vamos olhar já pode ser que desceu pra direita lá ainda tá lá o olá 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 o jorginho e vamo lá matar o próximo bom eu não cabe votar olha o lute está no amarelo ali eu lutei lá que nós vamos matar outro deixa eu pegar o galinho Pura galinha, deixa eu ir rápido. Vai, lutei rápido aí, pega só o necessário. Tudo. Vai, 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 vai. É, é nas casas depois dessas aqui. Ele tava ali, mas já deve ter saído. Ele tava aqui. Ah, ele fechou a porta. Essa porta tava aberta antes. Ai, meu chapéu. Tava aberto. Se tivesse um aqui. Vamos olhar. Tava tudo aberto aqui antes. É, mozingue, mozingue, mozingue. Ah, ele luteu e vazou. Agora o negócio é pra onde que ele vazou? Ah, ele foi ali pra esquerda, com certeza. Ainda pra lá então, a gente vai olhar as casas aqui. Esperta aí, galinho, hein? Vazou, vazou, vazou. Vocês devem ter ido pra essas casas aí com esses twins. Ele não quis pegar a moto que tem lá na frente, ó. Apenas foi pro outro lado. Tava alessandro. Tava alessandro. Vamos procurar ele. Quebrou o banheiro. Que pode estar namarado ali, hein? Galera, valeu quem deixou o like, hein? Acharam ele? Tô olhando as casas da frente aqui. Aqui tá tudo fechado. Tô molhado. Já é uma mira seis aí, Godinho? Quero. Uma oito. Qual que é a oito galinha? Tem? É, eu tenho a já oito. Vou pegar esse daqui. A oito, xixi. Atropia só oito. Tem nada nessa casa. O cara desapareceu. Acabou o camp? Acabou. Era só... Tinha um balão, mas não era ele. Não. Chegou a ver o balão, não? Não, nem vi. O campeonato foi sábado e domingo. Mas já acabou o jogo. Ó, tem uma mira quatro aqui. Alguém... Mas eu pretendo jogar mais aí. Na hora que tiver de novo. Vou avisar vocês. Tá, já que não tem nada. Vambora, pegar safe. Deixa eu parar. Certo. Olhe, né? Opa. Olhe. Olhe, né? Kit. Eu tenho que providenciar kit pra mim, hein? Eu tenho dois. Eu tenho três aqui. Tenho cinco. Então, eu dropo um. Eu ganhei o Godinho, eu dropo dois. Opa. Seja bem-vindo. Oi, Marcelo. Valeu, José Reginaldo. Tamo junto. Pelo menos eu tá bom, né? Obrigado, hein? Me вз tava destructive. Tá. Boa noite, Marcelo. Opa! Um presente! Ou uma armadilha? Ou uma armadilha? Um dois! A gente vai morrer ou vamos... Oh, pode ter prê nas casas! Uh, penujenta! Quem pega? 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 Quem pega aqui? Ah, provavelmente não! Pega com o brilhão. Pega o galinho, galinho, galinho. Pena o vento, pena o vento, pena o vento. Bora, bora, bora. Tio Duny, eu não paro mais de carro não, cara. Já morri assim antes. Larguei um monte de pecinha aqui, hein? Ih, arma tu largou. Tem compensador? Ah, berriu. Berriu completo. Carregador, tem? Tem tudo, tem tudo, é completo. Completo, eu quero as balas do Duny. Completo, compensador tu pegou, Dudu? Peguei, peguei. Ah, tá. Estava precisando. Rápido, gente. Cadê? Fala mal, Wadie, fala mal. Ah, louco. Daqui a pouco já tô lá com o Roma pra testar o joguinho novo. Ok. Vamos jogar que hora é? Ah, depois assim que eu acabar level eu entrei lá pra jogar. O que que ele vai jogar? O Tower of Defense. Ih, foi a Maglin. Oh, essa é a zona, gente, cuida. Tower of Defense. É tipo aquele Genshin Impact. Tem aqui. Eu vou jogar umas play lá. Eu vou jogar um pouquinho lá e... Isto. Vai todo mundo morrer pras bombas aqui, fica vendo. Ah, eu vou parar aqui nas casinhas. Eu já caí antes, senão vou cair agora direito. Nós vamos, nós vamos, nós vamos, bora. Nós vamos. O Dudu tá grandão, hein? Vamos, Dudu. Espero que na média não caia a bomba. É, não, não. É só não ganhar a temperatura. Mas tá frio, tá frio pra caramba. Ai, não. Saí, moos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Olha, legal que as bombas vão lá pra esquerda e estão tendo estouros na direita, cara. Bacana isso aí. Aham. Agora começou o estouros. Vai indo aí, Galil, vai indo aí. A gente desligou o motor. Se alguém tiver pro cara, a gente pega. Acho que ela é naquela montanha lá, né? É, pode ser na próxima. É, aham. Pode ser nessa montanha, Galil. Ou na esquerda da montanha. É lá, é lá. Já vi, já vi. É pra esquerda, Galil. Pra esquerda da montanha, eles estão. E pelo amarelo. Ok. Pra amarelo. E pra esquerdinha. Já vamos subir aqui, Galil. Na botinha. Eles estão mais pra frente aqui, em direção às casas ali. Já estão nas casas, né? Tá com o headset invertido? Não é bug sonoro do jogo. E o barulho das bombas agora em cima de nós, Niki? Tá lá longe aí. É, então. É bug sonoro. Nossa, deu barulho de explosão de bomba. Isso acontece quando você entra na zona e sai dela. O jogo acha que você tá lá dentro. E fica dando som como se você estivesse lá no meio. Bug, né? Tá em cima da casa, Dudu. Acho que eu vi o cara em cima da casa. Tá bem, tá bem. Viu, viu, viu. Tá, tá, tá. Ele parou pra... Ah, ele chegou de carro aqui. Ah, ainda bem que ele lançou. Ainda bem que ele é surdo, cara. Dá barulho. Tem que cair, né? Passou pro outro lado, Dudu. Jogou um bug e um Dasi aqui. Deve ser os amigos. É os amigos, certeza. Não tenho nada pra lançar, hein. Eu já tô no muro aqui, né? Do que que eu sou agilizado? O Dasi foi embora, Dudu. Eu tô agilizado, já tô aqui. Tá na minha frente aqui, um deles. Já não caiu, não tá mais. Vou pro lado, Dudu, será? Peguei um. Peguei dois. Ai, não. Eu tirei a arma da mão. Não. Quer mais um? Meu Deus, eu tirei a arma da mão e dei um soquinho no ar, cara. Vem na casa, vem na casa, vem na casa, vem na casa. Matei. Que isso? Uma chanelinha. Ai, tava no modo sim, automático. O cara, leva só um tiro. Não, eu fui isso aqui, Godinho. Ó, olha pra mim. Eu fiz isso aqui, ó. Na frente do cara. Rapaz. Atrai-te, atrai-te aqui, ó. Aí não, né? Ai! Que susto! Na frente do cara, eu guardei a arma nas costas, cara. Dei uma de galinha, ó, cara. Fiz igualzinha. E o galinha também fez isso. Cara. Trocou de arma na frente do cara, velho. Quase deu ruim. Só tem mãozinha agora nesse mapa, hein? É, tô percebendo. Boa, né? Uma coisa. Toca que os caras tão fazendo no loot do jogo. Tá me escuro. Ó, só muda o nome e skin, né? É. É 98, como eu falado. É, muda mesmo. Mata a mesma coisa. Ai. É, não. PUBG não tem bug nenhum, né? Imagina. É um jogo livre dos bugs. É um exemplo na comunidade. A hora que lançar, eles vão arrumar esses pages. É, sim, sim. A hora que sai o... A hora que sai a versão oficial. Alguém precisa de biricos aí, gente? Oh, meu Deus. Dramando na cerca. Tô cheio aqui. Até drope uns porque eu tenho muitos. Já, né? Não quero. Ah, eu tô até agora caçando a ponteira da minha arma aqui. Não achei. Tô na menos, hein? Ah, tá louco. Fica aí, não tem a ponteira. Ah, eu preciso de kit. Que dificuldade. Nós tudo na botinha, chega a fita de... Brrrr, barulheira. Ah, tá doido. Tá bem que o cara tá surdo. Nem ouviu. Tá escutu as balas na orelha. Bola na frente, não aberto. Tô chegando nas casas. Hum. Tô vendo. Cuidado pra não se matar, galinho. Cuidado. O cara tá sem arma? Ah, não. Cuidado aí, galinho. Até quando for botar a cara, hein. 3 a 0, ele tá. Oh, meu Deus. O Lyung e o Enzã morreram. O Lyung. Cláudio, perto do irmão. Deve ser bot. Tem bot, de certeza. Ah, isso não é mais. Isso não é, hein. Cato da esquerda aí. Fica o seguinte. Parar em cima da montanha aqui e dar minhas balas lá. Agora eu quero ver se vocês são bons mesmo. Calma. Trocação de bala. Trocação de bala agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ter um... Um tá aqui, ó. Nossa, quase dei um capa nele. Calma, galinho. Esse não é de baixo. Esse tiro é. Ai, gente. Vai ter player aqui em cima, hein. Esse tiro é silenciado de mais longe. Ai, ai, ai. Direita, direita, aqui, ó. Tem direita aqui. Quanto verde, né? Tem cuidado. Mas aí nesse tomando que tem cara aqui embaixo. Que eu roubo ali no muro ou ali? Eu roubo ali no muro. Eu vou lá, então. Leva alguém junto, Dudu. Ah, fui. Eu vou chegar ali e tá ganhando a granada já. Ah, não, 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 não. Mané, com o burro. Ah, mano, o espaço. Por que que... Ah, mano, por que que isso não é... Eu nem apertei no espaço, velho. Ah. Cara, nem no espaço eu apertei, velho. Por que que ele pulou o muro, mano? Ah, que loucura. Cara, nem apertei no espaço, velho. Porcaria, cara. Nossa, mas aí, aí. Ai, meu chapéu. Tem smoke, filha? Tem. Que porcaria esse mouse, cara. Mouse não. Ai, não acredito. Que nojo. Nossa, cara, é ruim ainda. Faz mais um smoke, filho. Não tô feio pra chegar no galinho. Tem o carinha ali? Ah, mas... Na janela, nas duas, nas três janelas lá. Smoke no teu pé pra tu poderia passar. É pro lado do galinho, né? Tá lá, tá lá, é um. Valeu, galinho. Caramba. Não, passou, passou, passou. Não vai pegar nele. Não fui eu, hein. Um na direita, na casinha da direita ali já, filho. Ferrou pra mim, ferrou. Ferrou. Ferrou muito. Ferrou pra todo mundo. Eita, na... Os caras... Não, os caras... Eu queria levar um junto, Dudu. Não é, o boneco pulou o muro sozinho, cara. Eu vi que ele pulou sozinho, mas... Ai, cara, que ódio, velho. Ah, não ia mudar nada? Eu morri igual? Que biote. Não, pô. Não, pô. Não, se eu tivesse levado junto, eu morria, porque eu tava em cima do carro, pulei e não consegui voltar. Eu morri igual. Mas pulava também. Aí, morria dois. Ah, os caras me deu dois tiros. Acertou dois capas, correndo. Ah, eu tava em cima do carro, rodando um spray, do nada, o boneco botou as mãozinhas e quis pular pro outro lado. É, filho. Aí, aí, ó. Vai, ó. Ui, cara. Agora ele veio. Vamos, bot. Dudu, Dudu. Mini, Mini e M4, Dudu. Por que não é ganhar isso aqui, Dudu? Bora. Para de frescura de arma e vamos ganhar isso aqui. Ah, criar conteúdo, né? Criar um conteúdo. Criar um conteúdo, carminha nova. A arma não mata, só tamo apanhando com aquilo lá, cara. Ah, não. Aquela arma nova lá, tem que ser muito perto do lado. O cara tem que tá com colete um, dois, aí sim. Só pra entender. Eu peguei três caras sem colete, sem capa. E eu só consegui derrubar um, cara. No spray, velho. Por isso eu já ouvi falar dela, né? Ela é fraquinha, fraquinha. Parece a pistola lá. Parece a Scorpion tirando, bem fraquinha. Fora pra morrer, morre abraçado. Ah, a minha granada não derrubou, ela foi em cima dos caras. Essa era pra mim morrer mesmo. Era pra morrer mesmo, cara. Ui. Quem marca aí? Ah, o Super People, eu tinha visto a mensagem. Semana que vem, Marcelo. E 17. Alguém passa cá, ô. E 17. Vai caer, sei, aí? Vai vir aqui. Onde é a gente? É o Pai Vingolinho! Ah, dá pra aí, tá pra aí, dá pra aí. Galinho, ó. Marcação, Galinho, ó. Cuida. Trocamos, Galinho, trocamos, Galinho. Trocamos, 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 trocamos. Galinho, verde, 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 verde. Galinho. Se atenta a marcação aí, hein? Trocamos. Agora não vai dar bom isso aqui. E aí, BGG? Ah, acho que não. Hoje nós estamos pela criação de conteúdo. Hoje teve no começo? Teve, não lembro. Ah? Teve mesmo? Teve. Não teve? Eu acho que teve. Ó, eu ainda vou subir aqui. Ó, a gente jogou hoje... A primeira partida eu fiquei em nono. Aí depois teve um quinto, um quarto e um quinto de novo. Não teve, não. Teve aquele moquinho heranjão que vocês dois chegaram vivo no final. E as outras eu não lembro. Levar um carrinho pra nós, hein? É pra ter o carro novo ali, ó. Ah, tá lá, ó. Pra cá. Esquad indo pra aí, Galinho. Olha só na tua direita. Olha pra trás. Isso aí tá com muito cara aqui, é bote, cara. Olha lá, três juntinho. Será? Ou é tipo os dois caras seguindo amigo, né? Se não quiser ir no carro novo ali, ó. Já marquei. Eles estão indo lá pra direita, galera. Eles vão... O mercado é nosso. Meu amigo, mas aqui é nosso ponto, Galinho. Vote não, eles estão virando. Aqui é o nosso ponto. O mercadão. Parece aquele do Tarkov. É a Interchange. Aí eu falo que eu não vou pegar arma nova. Foi a primeira arma que aparece no chão. É pra acabar. Agora que eu não quero ela, ela vem. Olha, tem um negócio aqui. Eu não consegui jogar com si, não. Vou levar, vou levar. Eu gostaria de usar esse aí. Ah, é gostoso, é gostoso. Só que daí... Ah, ficar sem arma é meio ruim mesmo. Ah, achei uma chave de segurança aqui. Deixa eu ver no mapa, né? Aqui perto de mim tem um. Eu acho, né? Não, não, né? Deixa eu ver aqui. Ah, cadê? Deston. Chave de segurança. Estou no mercado. Cadê? Ah, é lá do outro lado da cidade. É aqui, ó. Eu vou marcar. Mini aqui. Ah, eu quero. Está marcado. MK12 aqui, eu não sei se alguém joga. Mini, 4x, está tudo aí. Super OP, porque eu quero ver quantos mapas tem. A princípio, só um. Se eles seguiriam as ideias que deram certo, vai ser um mapa só. SKS é marcado. Não, eu vou jogar com aquele detector agora. Não vou de MR, não. Tá, mas e a Mini? Aqui, ó. Encontrei. Vamos tentar achar um MK para o Dudu. Não, e nós já trocamos na hora. Não, a gente joga de longe e perto ao mesmo tempo, né? Entendeu? É, então. Vem lá, mano. Vem lá, mano. Vem lá, mano. Vem lá, mano. Aqui vai Mini, Mini. Está cheio de Mini. Ó, mira 8 aqui. Tem mira 4 sobrante aqui. Alguém precisa. Quero peças. Muitas peças. Ahu! Onde deu certo. Ah, que é isso, jogo? Não abriu paraqueras por quê? Deve ser bem alto para... Bacana. O cara caiu ali na frente, né? Contender, eu acho. Contender não. Ah, eu nem marquei onde eles caíram, não. Falcão. Isso aí que esticaram. Tem umas balas nele agora, então. O cara aqui, eu sabia que tinha uma porta que eu não tinha aberto. Estou chegando. Apertei uma nele, já. Aqui perto. Açabessou a rua, Dudu. Pegou ponto verde, tá? Beleza. Fiquei nesse campão da minha frente. Ih, fiquei errando, cara. Quantos são, será, agora? Estou no ongoing, no teu pingo. Estou vendo ele aqui na janelinha. Tem um perto de mim aqui, Dudu. Estou no prédio, Godinho. Olha, dois caras aqui na frente, Godinho. Dois aqui nesse prédio. Dois aqui no prédio. Tem um ângulo para acertar ele. É dois aqui dentro. São dois? É dois aí. É dois. E tem um perto de mim aqui, tá? Tá. Caramba, cara. Eu vi que tinha uma porta que não tinha mexido. Ele está dentro ou o Godinho está por fora? Estou vendo um aqui, Godinho. Vem aqui, ó. Baixo. Por fora ou dentro? Dentro, dentro. Os dois estão juntos. Esse vidro é muito ruim, velho. Eu estou com medo do cara subir no ponto verde. Não sabe, né, Dudu? Acho que não. Entrou no meu prédio, Dudu. Estou para usar deitado, velho. Tá, no meu prédio tem um. São dois aqui, são dois. Tem dois aí ainda? Ô, Freda, aqui no meu, tá? No meu, no meu, no meu. Aqui. Estou aproximando de um aqui. Estou aproximando de um aqui. Ai, ai, ai. Está na minha frente, viu, cara? Você vai subir aqui, Freda? Vai dar um monte. Pegou daqui? Isso. 4 F. Isso. Vamos ver, Gildo. Está onde, Galinho? Está na frente. Está na frente, ele está. Tomara, ali. Ó, o Smoke vindo do outro lado. Estou lembrando do prédio de vocês, hein, Godinho? Sim. Tem um vindo pelas costas. Eu estou por fora na direita aqui. Ele passou, vou passar o amigo dele aqui. Tem um vindo aqui, ó. Tem um vindo aqui nesse prédio aqui. O outro está salvando o parceiro. Derrubasse dentro, Dudu? Foi! Matei. Agora eu vou esperar o cara vir na minha câmera. Aí eu vou mostrar para ele como é que eu matei ele. É bom fazer isso aqui que eu fiz? Porque daí se o cara pensar... É hack! Ele vai ver na minha mão quando ele der a observar. Deu um negocinho. Olá, Freda! Ei! Eu já previ no report. Espera aí. É hack, hack. Toma aqui teu hack, ó. Olha que negado! Negócio roubado, cara. Olha que faldeira! Que negócio roubado, né? Eu vou querer entrar no prédio aí. A gente só está lutando aqui. E esse daqui de baixo já pegado? Já foi, já foi, já foi. Olha aí, esse negócio aqui é muito roubado, cara. Isso é muito roubado. Eu vou lá abrir a porta secretária, eu vou ter. Vai que tem uma MK, né? Vai que... Ah, mas aí está longe para caramba. Meu boneco não sabe voar. Alguém quer uma mira 8? Eu larguei uma aqui. Eu não te nevato. O cara não tem acessórios, cara? Para M24, nada. Estava mal. O cara veio correndo de longe para salvar o parceiro dele. Ele morreu ainda. Passaram por baixo de mim, voltaram, passaram, voltaram. Eu não mudei ninguém. E eu lá atrás da caixinha, só com o negocinho. Pim! Pim! Ai, ai. Estou indo pegar o... Estou iniciando, botou meu carro de polícia. Está lá atrás. Pingo amarelo é esse, olha. Por aí. Boa noite, Neivaldo! Eu vim aqui abrir o... Tudo, tem esse carro de polícia também, não? Não. Eu tenho uma bicicleta. A gente precisa ir para a safe. Olha, eu pego uma P90 aqui. Eles vão fazer alguma coisa para deixar isso mais fraco, assim, entende? Quer jogar com item um pouco, Guilherme? Ah, não. Não? Não, eu disse que tu quer, né? Não, não. Deixa eu ir para outro dia. Eu vi que tu já cansou, já. Chega ali rapidinho aqui, ó. Pega aí só para tu mostrar para o pessoal que eu estou lá ainda. Espera o botão direito. O player é só uma bolinha azul quando eu tenho player perto. E aí tu só vai atrás deles. Ele não dá para levar junto, isso aí? Não dá, mas ele ocupa o espaço de uma arma. Uau. Aí tem que... Aí tem que ver se vale a pena. Opa, opa. Esse vale a pena. Até eles nerfarem. Enquanto eles não mexerem, vale a pena. É, tem que ter um só fazer esse. É, do jeito que está. Agora todo mundo vai usar, então todo esquadrão é bom ter um. Levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos. Deita, deita, deita. Deita, deita, deita. Passa o loot. É. Passa o loot, hein. Chegar com o microfone aberto nos caras. Passa o bilico, passa o bilico, hein. Estava aberto, hein. Chegar com o microfone aberto gritando. Deita, deita, deita. Parece que o cara deita nós na bala. Epa, dimulir. Olha, está vendo? O vidro da frente devia ser blindado e de trás. Aí seria um bom carro. Se tivesse os dois vidros blindados. Pelo menos ali eu tomei só uma na cara. Como é que eu vou abastecer aqui? Porque a gasolina está pouca. Ó, quem quiser ele tomar uma água e ir no banheiro. Eu vou. Porque se alguém der um tiro aí... É bom, hein. Perigoso é o piloto que tem que ficar parado aqui. Vou ficar vivo aqui, meu. Bora, turma. Tem que estar cheio. Fica de viagem, hein. Bora. A Frida está comprando biscoito. Ainda menos aqui dá para encer o tanque, né. É. Pelo menos isso. Já vamos ali fazer a... A coleta da... Do contrabando. A bolinha de golfe. Já pensou, Godinho, em levar uma agora? Um pouquinho na mão. Vai ser o Molotov na mão, Godinho. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não. Calma que a física desse carro é estranha. É diferente, eu já percebi. A física é difícil dele virar esse carro. Se ele ficar meio de ladinho, ele volta. Vamos lá. Ah, é lá mesmo que nós vamos. Olha as pontes. Drope. Onde é para os fracos? Onde é para os fracos? Onde é para os fracos? Vai, vai. Força, 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 força. Vai. Se tiver dois por hora, pelo menos ele vai. Respira, respira. São gato. Ponte aí, caramba. Meu Deus. Onde é para os fracos? Deve ser o chevetão grato. Joga ele no liberal. Ah, é. Ele lava com o verde por fora. Ele lava com o verde por fora. Onde é para os fracos? Onde é para os fracos? Bala com o Mendeley na frente. MK14. Ai, ai, ai. Ah, mas ninguém se mexe. Já pegaram. Da direita já pegou. É nesse mesmo que nós vamos. Bora, clã. Bora, 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 bora. O amigo dele está de carro também. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Avisa quando vai atirar, gente. Para não dar fogo, amigo. Tem um baita do muro aqui. Não vai atirando. Meliante abatido. O doutor atropelou uma eggs. Atropelei. Smaguei os avos. Tem gasolina esse aqui. Volta, volta para dentro. Ai, não tem gasolina aqui? Será? Todo mundo para dentro. Bora, bora, bora. Movimento, movimento. Movimento. Calma. Calma, Dudu. Tem gasolina aí, gente. Na verdade, ele bateu, Galim. Uma hora vai dar fogo, amigo, isso aqui. Ai, calma. Eu quero fazer perseguição aqui, meu. Vamos embora. Aqui é o seguinte. A hora que o spray do Godin acabar, eu contigo, Galim. Ou vice-versa. E aí, que esse cara pegou o drop? É? Pegaram. Tá de MK14. Não, mas o... Ó, o que a gente matou, não. Não tava, não. Ah, leve que o spray por aí, ó. Você, o... Quem que tá com o negócio? O Galinho? Eu, eu, eu. Ah, tá. Eu vou parar aqui, calma aí. Fora embora. Tem mais ninguém aqui. É, o cara tá matando o outro lá, ó. É, fora embora. Precisa de gasolina, gente. Leva junto. A Frida tá... Obrigado pela presença. Clica no like, hein. Godin, pilota isso. Aí eu posso andar com... Eu posso andar com o detector. Eu tô tentando, mas a Frida pegou o motorista. Eu tô tentando o volante, Frida. Ai. Aí, vai lá. Agora eu posso ficar com isso aqui aberto. Ah, vamos... Deixa eu ver. Ó, tem uma mira 8 sobrante aqui. O carro dos caras foi pra lá, ó. O lado do Amarela. Vai indo pra aquela direção ali. Indo nessa direção aí. Passa por cima da montanha. É, é pra lá mesmo. Tira do sniper. Pra esquerda. E eu... Pra esquerda ou pra direita? Ah, pode ir pra direita. Câner na mão. Tem ninguém aqui, aparentemente. Que tá limpo, que tá limpo. Olha aí. Pode ir pra esquerda, hein. Passa pertinho da direita. Passa pela direita aí. Pode ter caralho nas pedras. Eu já vou descobrir se vai ter. Direita embaixo sempre tem aí. Vendo. Nada, nada, nada. Como é que é? Vai dar 3, 2, 1. Tem um carro na nossa direita. Ai, ai, ai. Cuida, gente. Não cai. Cuidado, não. Pode tirar, Fred. Pode tirar, vai. Vai, Fred. Atira. A hora que tiver visão, atira. Eu tenho visão, Bruno. Vai tirar a vontade. Cuidado, não. Que toque esse carro. O carro tá louco, mano. Esse carro doido, cara. Cuida. É tu mesmo que eu quero, irmão. Não, não dá MK. Bota lá, bota lá, bota lá. Arma carregada. Vambora. Ó a vida, gente. A minha tá cheia. Pode parar aqui, pode parar aqui. Tá em cima. Deu Chubacan, deu Chubacan, deu Chubacan. Não! O que foi? Boa, Kran. Persecção. Ó, me deu oito sobrante aqui, gente. Já peguei MKCatouris, viu? Pegou MK? Peguei, peguei. Tá, caiu um drop aqui pra cima, tá? Tá no ponto verde, lá pra cima, em algum lugar. Agora eu não perdi. Beleza. E passou mais um carro da punição antes também. Não sei o que... Ai, cara, lá em cima. Cuida, cuida. Na esquerda do verde, na árvore. Lá, ó. Cuida. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos. Ah, mentira. De novo, velho. Volta, 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 volta. Que tal? Não falou antes. Fica mirado, fica mirado lá. Cuida, Galinho. Fica mirado lá. Alguém. Cuida. Não, mentira, vai tomar outro campo, velho. Tô de boa, tô de boa. Não. Vem, 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 vem. Volta, 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 volta. Ai, vai explodir o meu carro. Minha proteína, minha única. Vai. 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 Vou desmocar pra vocês, caminha. Ai, não vai dar, não vai dar. Vou levando pasta também, Dudu. Desmocar, desmocar, caminha. Desmocar, desmocar, caminha. Desmocar, desmocar, caminha. Ali, gente, ali em cima, Galinho, cuida. Consegue pegar o carro com a vasa. Ah, cara. Vamos lá, não vai descer, mas de mim, cara. Vai ficar sem gasolina, essa... O nick do cara, tá louco. Caminha, caminha. Morde, cara. O cara me parou. Peguei um? Peguei um. Não travo o Dudu, não travo o Dudu. Ah, sei o ganho. Pode ficar aqui dentro, ganho. Pode vir, pode vir. Pega o Dudu, acerteu da direita, o último deles. Desfaz, aqui tem um gatinho. Aqui, aqui, acerteu um aqui. A copa dele pra tirar o cedo. Não, mara a lenda. Tem smoke aqui, ganho. Consegue trapar? É, não tem. Só flashbang granata. é você não vaiatede tem sim 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 tem essa casinha aqui tá meia garoto eu vou clicar em ti eu derrubo e demais isso aqui comigo tá lá na amarelo, eu vou chegar vai pra cá, eu encostei aqui foi pra cá pra cá eu tô finalizando Galinho, só fica deitado aí, Galinho, só fica deitado aí. É, aqui foi. Deixa eu ficar na tua frente, deixa eu ficar na tua frente. Agora querendo entrar por lá, velho. Vou subir lá, Galinho. Eu não sei onde tá o outro cara, Dudu. Ele vinha pra cá, pra direita aqui. Quedo, quedo. Eu apertei vindo pra... Tá aqui dentro, Galinho. Tá no outro container aqui, então. Tem o C4, Dudu, qualquer coisa. Tá de boa, tá de boa. Tá marcando a porta. Galinho, tá de boa? Nossa, pegar o carro da polícia lá não tinha... Ah, e o cara me pegou com a bang na mão, velho. Boa. Pegou com a bang na mão, cara. Que azar. Deve ter escutado. Pronto. Mataram o Maurício? Nem vi. Dez players ainda, hein. Nem vi, cara, Maurício. Achei que eu ia morrer pros caras... Pra esses caras aí, Dudu. Eu também achei que ia dar ruim, cara. O cara de carro também, quase me atropelou. Tem... Demolir! Não consegui me pegar direito aqui, Dudu. Subi aqui, hein. Tem lá, hein. Como é o capacete? Quem que tá atirando? Marca aquele, marque. Ok. Bora, vamo lá já. Deve ser lá. Deve ser lá. Ah, não sou eu que tô tirando. Ah, vejo, vejo, vejo. Vejo, vejo, vejo. Tá melhor a gente, Galinha. Vem pra cá. Tô vindo pro meu lado aqui. Tá melhor a gente já. Que assim ele tá. Puxei, Dudu. Galinha, eu tô avançando muito. Cuidado. Se tu cair, é F. Aí já era, hein. É, se cair, morre que a gente tá bem avançado já. Tinha cada dois, né? É. Será que eu vou conseguir pegar essa ponta aqui em cima? Peraí que eu vou dar o scanner, né? Tá não tão perto, não. O negócio é ir pela direita e ficar mais alto que eles. É. Esse cara joga bem, tá? Aquele que a gente matou do carro. Ah, tá. Matou um. Ah, vejo o smoke lá na frente, Godinho. Isso, ele tá na frente. Na frente do smoke, ele tá. Vem aqui, Godinho. Trás da árvore. Tem na casa. Dentro da casa agora, tem outro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é ponto verde. Vejo, vejo, vejo. Se ele salvar, se ele botar a mão, você derruba ou não? Não dá, não dá, não dá, não tem visão. Ele deve ter o kit pra tá atirando. Tá no pingo verde, Godinho. Pingo verde. Oh, ele levou um cabo e não morreu. Eu vou pegar pela direita aqui, Godinho. Ele levou um cabo e não morreu, cara. Eu vou pegar pela direita aqui. Vou ir pras casas. Já healou o outro lado, Godinho. Beleza. Derrubei mais um, Godinho. Tô pegando visão aqui. Tô healando, tô healando. Derrubei. Boa, dois. Tão três caídos e o cara que healou esse aí. Passou da casa. Boa, Galinho. Que bala. Boa, Galinho. Boa, boa. Peguei o cara? Não, mas tu acertou o cara, não. Calma, tu acertou, tu acertou, Galinho, tu acertou. Tu acertou, cara. A surpresa dele. Mais um, mais um. Dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Ah, mas eu... Por que eu não usei o scanner, velho? Tá na janela, mirada. É o squad já? É um cara só, eu acho. Já vou descobrir ele. Deixa eu ver. Tá só, tá só, tá só, tá só. Toma, então. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Você devia ter usado o scanner, cara. Eu pensei que tinha acabado eu não usei o scanner. Toma, o carinha ali nem pra atirar nas carinhas aí de costas. Ah, jogando em time, né, filho da mãe. Levei costas, Dudu. Ah, já veio aqui, ó. Olha a faca. Imagina que estivesse lá, tá? Tá na árvore? Tá, 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 tá. Ele é desprovido. Ele é de muitos desprovides de habilidades. Ele é desprovido, é. Ou eu tô se fazendo. Ou eu tô se fazendo. Ou eu tô se fazendo, Dudu. Pingindo de ruim. É. Ó, não puxou ninguém dentro da casa. Calma. Ó, puxou atrás da casa dele, tá, sozinho. Pô, que legal esse negocinho, hein. É em cima da cadeira, tá? Segundo piso. Em cima? Sim, sim, segundo andar. Será que é em cima do andar? Sim, aparece a setinha pra cima ali, ó. Ó, não é o meu andar, não. Tá em cima, tá no mesmo andar aqui, ó. Primeiro andar. Minha frente. Caramba, ó. O quartinho da minha esquerda aqui. Vai, tá. Vai, vai. Tá se mexendo na casa aí. Ai, caramba. Dentro do banheiro. Droga. Fui ao carro e me baguei. Ó, ninguém ao redor da casa. Ninguém ao redor da casa. Ninguém ao redor da casa. Ninguém perto da nossa casa aqui. Se pá, eles estão na safe. É, se pá, eles estão na safe. Se pá. Ó, ele pode estar dentro desse drop, ó. Pra esquerda aí. Dois. Pode. Aqui, 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 aqui. Casinha, casinha, casinha. Perto da casinha aí. Ah, é? Ai, caramba. Pra esquerda da casinha. Pra esquerda da casinha ali, tá? Olhou pra casinha ou pra esquerda? Será que dá pra entrar aí? Correta a casinha não, né? Calma que eu vou ver se eu consigo pegar ele de cima. Tem visão ou eu vou? Ah, ele tá nas pedras aqui. Ele não vai ter visão se você for. Tá bom. São dois, um chegando por trás, Godinho. São dois aí. Tem um... Atrás da casinha aí. Me escutou já? É um pela tua esquerda e um pela tua direita. Dois. Não vejo, não vejo, não vejo. Fazer uma granada. Granadei. Derrubei um. Derrubei um. Olha o carro. Eu tô rilando. Tem mais na tua direita do Galinho. Galinho, pela nossa direita. Aqui, ó. Já vi. Matei, matei, matei. Matou? Matei, matei. Sim, sim, sim. Falta um, faltou, faltou, faltou. Vai clicar no Galinho. Não tá no scanner. Deve estar na safe. Morra por hoje. Morra por hoje. Eu vi ele morrendo. Eu vi ele morrendo. Eu vi ele morrendo. Não vi, não vi, não vi. Aonde? Morreu aqui, morreu aqui embaixo. Aqui, ó. Ah, saindo do drop? Lá na árvore, lá, lá. Atrás da árvore, tá vendo? Atrás da árvore lá no... Tá vendo ele lá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não. Aqui, aqui, ó. Lá perto da moitinha lá. Atrás da árvore tem uma moitinha. Ele tá lá. Não vejo, não vejo. Nessa árvore aqui, ó. Nessa árvore aqui. Caramba. Ah, vejo. Olha lá o corpinho. Sim, sim, sim. Da hora ele tropeçou. O rosquinha, o tal do rosquinha, rapaz. O rosquinha? O rosquinha. Esse scanner é muito roubado, velho. Isso aqui é muito roubado, cara. Ele deu uma tropeçada lá, o pezinho dele caiu. O scanner roubadaço. Semana que vem eles mexem nisso aí já. Nossa, Galinho. Galinho, você deu uma bala muito boa lá, cara. É que o cara ia chegar pra ilar os caras do Galinho. Tava tudo atrás de uma pedra lá. O cara que eu matei aparecendo o sol. Oito assistências, mas vão tomar nos olhos. Bando de ladrão de kill. Eu não roubei. Ah, tudo ladrão, cara. Olha lá, oito. Ó o Godinho, oito quilo lá. Certeza que foi. É. Olha ali, mas tá certinho, pô. Olha o meu dano. É. Não fui eu, não. Ai, caramba. Mas foi isso, rapaz. Terminamos aqui. Muito bom, muito bom. Amanhã jogamos mais, hein. Valeu, Godinho. Até a próxima. Valeu, tchau, filho. Tchau, Galinho. Valeu, tchau, Godinho. Falou, turma. Boa noite pra todo mundo aí. Boa quinta-feira pra vocês aí. Boa noite. Amanhã tem mais live. É isso. Até amanhã e fui. Muito obrigada pela presença, uma boa noite, um bom descanso a todos. A todos compartilhar, deixar o like. O nosso muito obrigado e fui. Valeu, gente. Até mais. É isso. Falou, turma. Boa noite aí e boa quinta.